Fala Sapiens, Rodrigo Roberti aqui em mais um episódio do Sapiens Cast. Muito empolgado em estar recebendo aqui esse cara que é publicitário, que é chargista, jornalista. Conheço muito do teu trabalho, na verdade eu conheço pouco perto do quanto tu já fez. Pelo que eu pesquisei na internet tem muita coisa. Kau Ehring, muito, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente. Cara, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Realmente, quando eu vi o formato desse podcast, eu me entusiasmei. Achei um negócio muito bacana, principalmente pelo jeitão solto. E incerto do futuro que serão os próximos minutos, horas da nossa conversa. Certo que é o bom, pegar desprevenido. Não, assim, a gente conversou antes bastante, muita coisa legal que tu já falou. É importante pra quem estiver vendo ou ouvindo. É uma conversa que a gente não tem certeza de tudo que a gente vai abordar. E simplesmente vai a nossa vontade de conversar. E tanto a minha curiosidade quanto a tua. Como num boteco, né? Exatamente, como num boteco. Só a cerveja que como ainda é cedo, a gente não abriu. Mas não sabemos o quanto que a gente vai conversar. A cerveja tá na geladeira. Se precisar, a gente abre. Mas eu queria começar, senhor, te perguntando pra eu entender como era o Kau Hering, moleque, criança, tua infância, até chegar onde tu resolveu entrar no mercado. Eu tenho uma memória muito boa da minha infância, muito clara e muito cedo. A minha primeira casa foi aqui na rua São Paulo, quase de frente à Renault ali, né? Sei, aham. E dali eu saí com dois anos e meio. E eu descrevo praticamente a casa, os vizinhos, a agorizada jogando bola, as flores, tudo dentro de casa. Eu me tenho uma memória, embora enxergue mal... Eu tenho uma memória fantástica do que tem lá, né? Minha mãe faleceu agora em dezembro, mas eu devia... Assim, como é que tu sabe disso? Ela dizia, né? Não, eu lembro de tudo, os vizinhos. Por que será que é tão vívida essa imagem pra ti? Eu não sei, cara. O Tramontinho, quando tava aqui, ele também falou assim, a forma, a lembrança... Eu não vejo mais pessoas, pelo menos da minha idade hoje, que tenham, assim, consigam ter uma memória tão vívida das experiências ou dos ambientes da infância. Eu me lembro de um Natal, a apresentação, meus pais me apresentando, meu irmão, que tem dois anos e meio a menos, os dois gorduchos, vizinhos, no Natal, rindo, assim, sabe? Aquela coisa bem caricata. Me lembro de um cara me atropelando de bicicleta. Por isso, eu tava jogando bola na frente de casa, né? Tinha um pasto ali hoje, nem sei mais o que tem ali, floricultura, eu acho. É, tem uma floricultura ali na frente. Aí eles rolaram a bola pra mim e eu, obviamente, errei no chute, né? Dois anos, né? Como toda criança, né? Mas, coitado, ele não enxerga bem. Tu já não enxergava bem, tu nas... Não, já desde sempre. A visão sempre foi igual. Sempre com essa dificuldade. Fundo de olho, retina, né? Esse óculos corrige apenas o que corrige o óculos de qualquer um. A tua visão é de quantos por cento, então? É, isso não dá pra avaliar, é assim. Aproximado. Interessante, porque é uma percepção subjetiva, né? Eu sei como é que é. É, mas as pessoas... Então, é tudo praticamente desfocado. Mas eu vou ter ideia dos objetos e das coisas no momento que eu chegar perto. Eu tenho um óculos, aliás, tá aqui, ó. Esse é um óculos muito legal, que isso eu tenho, talvez, nos últimos 30 anos, tá? Que isso aqui seria muito útil na escola pra mim, que eu não tinha. Eu ia lá na frente. Ah! Tá. E os caras, porra, sai da frente aí, cara. Não sei o que. Era assim, né? Então, mas enfim. A rua São Paulo. Não, mas legal isso. Esse óculos, ele... A tua juventude, tu não tinha. Eu não tinha. É uma tecnologia que veio bem depois. Melhorou. São praticamente duas lupas, né? Mas melhorou mesmo, eu canso bastante, ainda lendo, lacrimédia, mas não é o caso. Mas eu... Me ajudou muito depois pra recuperar muita leitura, porque aí dava preguiça, né? Assim, cara... E também hoje, com o advento da internet, né? Dos áudios, né? Quanta coisa se ouve. Sim. Isso tudo depois deu pra gente... Que louco isso. Tá, e daí tu tinha essas... Então, é, isso realmente tem uma grande lacuna, não sei se é uma lacuna, né? Porque eu sempre tive que chegar e enfiar o nariz nos livros, literalmente, né? Esfregava o nariz, porque aquilo era muito... Uma lupa, né? Aham. Então... E é legal, porque tu teria... Talvez, se fosse o dia de hoje, tu tem outros meios de absorver conteúdo que não fosse na leitura, mas tu tinha a tua única forma na época, era praticamente leitura. Era só essa. Era ir rádio. Ou falar assim, ah, quer saber, não vou ler. Eu gostava muito de rádio por motivos óbvios, né? Porque a audição, né? Sim. Aliás, isso também é uma outra discussão, né? Mas isso não é agora. Mas é assim, porque tu prefere nascer cego ou surdo? Na maioria dos caras, não, eu quero ser surdo. O cara que é surdo, o cara tá fora. É verdade. E se eu nasço cego, muito bem, eu nunca vou saber o que é um pôr do sol, tá tudo bem, mas eu me comunico com a minha família, eu vou ser filósofo, vou ser historiador, historiador, matemático, você tudo praticamente, músico, e a audição. É verdade, faz sentido. Eu tô pensando aqui realmente entre ser cego ou surdo. Não, tem uma discussão, com meus amigos tem uma discussão, mas tu observa sem querer ofendê-los, mas tu observa o que é um surdo hoje. A dificuldade de integração que ele tem. É verdade. De falar com as pessoas, discutir um assunto. As nuances das palavras. Em alemão tem um provérbio que diz que existem 100 maneiras de dizer sim. E em português também, né? Sim. 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 Então, isso, o surdo... Aliás, os nossos sentidos, né? Visão e principalmente audição, elas vão desde o primeiro momento que o médico, sei lá, obstetra, vê, tu vai empilhando o conhecimento. Lâmpada, parede... Elas são as formas de absorver, né? Tu vai indo, indo, indo e vai sendo um grande arquivo, né? E depois tu não tem isso, né? Então, eu prefiro escolher o auditivo. É, claro. Eu concordo. Pensando agora, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas realmente faz muito sentido. É que o cara não vai se lamentar por ser cego. Porque não viu. Sim. Não viu antes. Até mesmo o surdo, mas ao mesmo tempo, a forma que tu vai adquirir o conhecimento que tem hoje, seja ouvindo as coisas, é muito mais fácil de tu absorver o conteúdo do que se tu não tiver audição. A emoção tá na voz, no som. É, é verdade. Essa é a emoção, né? A emoção de um pôr do sol, ela é bonita se ela tá acompanhada de um fundo musical. E se eu tiver uma perspectiva também, se eu já tiver visto um pôr do sol, se eu nunca vi, eu não sei... Esse é outro assunto. Por exemplo, o cara... Meu pai tinha um amigo... Nós estamos mudando, mas vamos indo, né? Vamos, a gente... Temos liberdade. Vamos, depois a gente volta. A gente vai longe e nem volta. Meu pai tinha um amigo médico, um oftalmo em Fortaleza. Ele tinha uma clínica de cegos. Ele contou muitos episódios, mas um deles que me marcou, assim, eu disse, tá aí, né? Ele disse, ó, Bernardo, que era o nome do meu pai, né? Esse Bernardo tem um sábio, tem um rapaz que tocava um gaitinha na beira do mar, lá na praia, foi lá, examinou o cara, ele disse, puta, isso aqui podia ter sido corrigido na nascença, já, o cara tem um negócio ali que ele não enxerga, com o óculos dele, né? E vamos operar. Operou o cara, o cara começou a enxergar, com 20 anos. Dois dias depois, tava lá, ô, seu doutor, me dá de volta o meu óculos aqui, que ele não sabe o que que é. Como é que o cara que nunca soube o que é uma garrafa, e de repente ele vê uma garrafa na frente dele, ele sabe... Ele não sabia operar a gaita, tu diz, ele perdeu a... Não, ele não sabe nada, ele tentou qualquer objeto, com 20, tu é cego até os 20 anos, o cara te mostra uma garrafa, isso aqui é só luz, não é nada, porque a garrafa pra ele era o toque, mas como é que tu, as imagens todas... O cérebro criou uma forma de processar as informações. Desde o primeiro dia, tu sabe o que que é uma lâmpada, eu tô falando da sala de onde tu nascesse, se for uma sala de cirurgia, né? E depois a tua mãe, o berço, as paredes, um quadro, vai empilhando, empilhando, e aquilo tu vai sabendo o que que é. Agora, tu pode fazer, faz uma analogia com letras. Quantos tipos de letra A existe? Sim, por fontes. Mas tu olha assim, às vezes tem um rabisco, tem um A, mas o cara com 20 anos, tu mostra, ele não sabe o que é um automóvel, o que é uma mulher, ele não vai ter desejo por uma mulher olhando, ele vai ter desejo pelo ouvido, ou pelo tato. É muita gente, é difícil entender isso, nós estamos entrando nessa história por causa da visão. Como é que, o que que é impossível tu deduzir, ah, isso é uma prateleira que tá ali. Sim. O cara nunca aprendeu o que é uma prateleira. Ele talvez tenha tocado e saiba pelo toque. São apenas luzes, só informações de luzes. Então o cara, o ceguinho aquele, queria de volta o óculos escuro dele lá, pra continuar com a vida de imaginação dele, que ele ouvia tudo, tocava e tal, e não sabia o que era aquilo que tava acontecendo com o cérebro dele. Ele tem que aprender tudo, tudo, tudo de novo, entendeu? E eu acho que nem sei se vale a pena aos 20 anos, tu levar mais 30 pra, né? É, e realmente, vai da felicidade, vai do como a vida dele era conforme aquela realidade, porque a gente tende a impor, não, mas tu tem que ver porque ver é melhor. Sim, pra quem sabe, né? É pra nós, mas pra aquela pessoa, talvez, não, minha vida era muito boa, minha rotina era boa, eu sabia o que eu fazia, da forma que eu fazia. É aquela vida dele, não existe outra, assim como nós não sabemos como a vida de um extraterrestre, gente, né? Aquela é a vida dele, de cego, com as emoções, com as palavras, com as famílias, com as vozes, né? Era isso, né? Mas enfim, bom... Mas vamos lá, voltando então à tua infância. Então tá, me lembro de tudo ali, o que aconteceu, o Barbeiro, na frente de casa, e Pinheiro, Natal... Mas assim, tu, com essa visão, tu brincava muito, jogava futebol, tu fazia muita... Não, eu gostava de correr, me lembro, um dia eu queria ultrapassar a minha sombra. Eu começava a chorar e bater, minha mãe, você não vai conseguir daqui, isso com menos de dois anos e meio, né? Aí tá, aí mudamos pra Rua 15, e lá então começou uma outra, hoje... Na Rua 15 tu já tinha quantos anos, quando se mudou? Dois anos e meio. Ah, tá, entendi. Aí na frente, hoje, sabe o Borba ali, aquele... Sim, sim, sim. Aquele, em frente de uma casa antiga ali, tá? Então ali, não tinha beira-rio, então lá tinha de tudo, né? Brincadeira de tudo que é tipo, a gente vivia sujo, o dia todo andava de triciclo na calçada. Legal. E tinha uma torneira, tinha um ponto de ônibus na frente, tinha uma torneira ali, era um troço difícil de explicar, mas a gente pegava aquela torneira e vinha espirra e molhava o pessoal do outro. Só apertava pra espirrar água nos outros. Todo dia reclamação, o pessoal batendo na porta da minha mãe, morava no segundo andar. Você tinha, quantas famílias tinham ali morando assim, tu conhecia muito? Eu tinha duas, duas só, uma embaixo e outra, duas famílias. E aí foi até, eu não me lembro mais bem, aí houve as enchentes, desbarrancou tudo atrás, aí se condenaram a casa. E aí fomos pra uma casa, um prédio que meu pai tem ali, aqui na Curteira, hoje tá comigo, e lá passamos, aí sim, aí foi aquela, começamos com 12, 13 anos, meu irmão mais novo, aí era Curte e Hering, com futebol e bicicleta e tudo era mais tranquilo, quase não tinha movimento, você jogava futebol no meio do asfalto, mato, mato avançado. Aqui no centro. Onde o plaza, era um campo de futebol, onde eu correio, ali aquele correio em Chaimel, ali era um campo de futebol, ali tem a funerária, o Lubov, tinha ali embaixo, né? A rodoviária também, aí o movimento da rodoviária, passava por ali. E o teu dia, a tua, nessa época, vamos lá, 12, 13 anos pelo que tu falou, é isso? Sim, comecei com 12, 11, 12, chegamos na Curteira. O teu dia ali era assim, tu ia pra aula de manhã e daí o resto da tarde era bike, futebol e... Santo Antônio, né? Santo Antônio, de manhã, 8 horas, é um horário bom. Hoje eu vejo que começam mais cedo as aulas, né? Eu acho que sim, acho que é 7 e meia, talvez, depende. Não tinha nada à tarde no Santo Antônio, tinha só os internos, né? E sábado tinha aula de manhã. E lá foi, aí fiz o pré, não pulei o pré. Eu acho que assim, tinha duas coisas, uma por não enxergar muito bem, dava preguiça de estudar, a outra que era vagabundo mesmo, né? Desculpa que não enxergava bem. Somo. Não necessariamente isso é um ponto negativo. E foi uma vida muito... A arte, tu já tinha lembrança de alguma coisa? Sempre desenhando, né? Então, desde o jardim de infância, eu gostava de trem, né? Era louco por trem, até hoje, né? Locomotiva, vapor, né? Tudo era capo, livro, era tudo trem, né? E a gente ouvia os comentários, né? Então, eu achei tão estranho, né? No jardim de infância, aí veio a irmã, né? Era a irmã ainda, freira lá, né? Ela disse, aí para este menino, você não pode dar estas cores vermelhas se você tem que dar um roxo para ele. Eu não sei por quê, né? Por quê? Não sei, porque ele não tem problema de visão, né? Eles falam, mas é vermelho, é vermelho, é roxo, é roxo, entendeu? Todo mundo vermelho e eu com roxo, lá colando, cacho de uva. Se bem que não era cacho de uva, porque uva seria roxo mesmo, né? Sim. Mas era uma outra coisa que não combinava com o resto, né? Não, não, existia uma... Até hoje é um mistério que tu carrega para... Por que diabos roxos? Elas sussurravam entre si, né? Essa coisa assim, né? Eu disse, pô... Tava lá, achando que tava fazendo simpatia, sei lá, pensando... A outra coisa também, no jardim de infância, uma coisa engraçada, Eu laço com as 50 crianças, acho que era muita gente, né? Eram mesinhas redondas e tinha para cada um... É, agora tu imagina só, olha... Cada um tinha um caminhãozinho, tá? Caminhão, muito rústico, né? E para o cara que se comportava mal, tá? Que era o pior deles... Um era o meu amigo jornalista, já faleceu, Norto Azambuja, né? Sempre sacaneando todo mundo. Ele ganhava, sabe o quê? Um trenzinho, uma loucão. E eu, louco, para pegar aquele troço, chutava meus amigos, nada. Teve jeito. Não, não... Não, tadinho, não... Coitado, né? Não sei o quê. E eu queria ir, eu tinha vergonha de pedir, né? Eu queria o trem, né? Eu queria a locomotiva, né? E o Norto Azambuja, bravo, com aquela locomotiva. Olha aqui, ele com o trem puto da cara e tu querendo o trem com o caminhão. Eu não quero caminhão. Mas que louco isso, isso é louco, né? E desenhando, assim, em casa tem um quadro negro na varanda, nessa casa ainda da Rua 15, né? Tem um quadro negro, todo Natal ganhava um quadro negro. E do lado tem a livraria, onde eu budi hoje, ali tem a livraria. E ali, todo dia, cada três ia comprar uma caixa de giz, né? Aí o cara mandou... Pô, custava caro... Tem algum professor na casa de vocês? Esse quadro era dentro da casa ou na frente? Na varanda. Na varanda, em cima, no segundo andar, tá? E tu ficava lá moendo giz, assim. E eu ia todo desenhando de tudo, né? Porque é possível, e mal, né? Lógico, criança, né? Mas era uma fissura, assim, né? De desenho. E, na verdade, se eu te falar assim, vamos botar... Não vai aqui nenhuma... Fishing for compliments, né? Eu nunca fui um grande desenhista, né? Honesto também, eu vejo hoje coisas na internet, tem gente muito boa, né? Eu fui um chargista mais crachado, né? Como hoje temos o Jaguar, por exemplo. Não sei se ainda está vivo, era um dos grandes chargistas brasileiros, né? O Ziraldo, essa turma toda. Mas Ziraldo é certinho. Mas tem o Jaguar, um traço mais largado, né? Mas daí tu está dizendo com referente ao traço do desenho, não a arte em si. Porque a arte, eu acho que ela independe... De novo, eu estou falando fora da minha área de expertise. Mas a charge como um todo, ela pode não ter um desenho, um traço específico. Mas é o que é a arte como um todo. Às vezes a mensagem que está sendo entregue... Ela não precisa ser perfeita, né? Lógico, ela não tem essa necessidade. Porque até nem... Se não, você vira um pato Donald, de Mônica e tal. Fica tudo perfeito, tudo feito numa régua, né? Ou aquela curva francesa. Aquilo vocês não conhecem, né? Não. Era um plástico, assim. Ele estava vazado, cheio de curvas com vários graus. Então, tu aplicava... Tu podia fazer curvas de tudo que é tipo. Uma mais aberta, outra mais fechada, né? Então, o cara ficava o dia todo procurando a curva, né? Eu não tinha paciência com um troço desse. Nunca, né? Mas tem cara que era perfeccionista e queria fazer isso. Mas estamos pulando, né? Vamos voltar aí. Então, é. Eu, desde pequeno, gostava de desenhar. Comprava cadernos de desenho. E sempre rabiscando aquele negócio. Aí, tá. Fomos para o ginásio, né? Que hoje é o... Como é que se chama isso? Hoje tem... Ensino médio. Ensino médio. É depois... Primeiro, segundo, terceiro... Terceirão que eles... Ensino fundamental e depois ensino médio. Nosso tempo era o científico, que hoje é o terceirão, né? E aí, assim... O que que vão fazer da vida? Esse guri que não gosta muito de estudar. Mas é um artista, né? Aquela coisa. E aí, tinha arquitetura. Legal. Já existia essa percepção das pessoas de que tu era um artista. Isso é legal. Aí tinha arquitetura, né? Ah, ele tem que fazer arquitetura. Porque, assim, era doutor, né? Ou era médico, ou era engenheiro, ou era arquiteto, né? Aí disse o cara resolver fazer teatro, né? Aí, pô... Já dá um rolo, né? Eu vou ser escritor. Vagabundo, já vamos chutar. Aí tinha... Aí, pô... Tá, vamos para a arquitetura. Fui para Curitiba, tá? Com aquelas mesmas dificuldades, mas sempre me virando, né? Estudando como podia. Mas cheguei num apartamento lá com dois amigos. Um tá vivo ainda hoje. É... É bagunça. E eles também daqui de Blumenau. Foram seis que combinaram de juntos. É. Um é de Itaió, o Adolfo. E outro era o Ivo, aqui de Blumenau. E aí, obviamente, né? A gente devia estudar o que é bom. Mas sabe que tem um detalhe interessante? Então, tinha, digamos, nos dois vestibulares que eu fiz em Curitiba, tinha 40 vagas. 40 vagas. Então... E tinha todo mundo querendo fazer arquitetura, né? Era chique fazer arquitetura. Aí, tinha lá uns 300 candidatos. Aí, os caras disseram assim, bom, vamos fazer o seguinte, fazer um exame de seleção prévia. Tá. Só um desenho, tá? E aí, entra 80 para concorrer com 40. Dois para um. Tá. Passei... Em dois, não. Passei em três desses. Exame de seleção prévia. Quando chegou na hora de física, matemática, essa coisa, eu rodava, né? Não tinha média. Não alcançava. Aí, fui para Porto Alegre. Não, aqui eu vou começar a rachar. Em arquitetura também. Em arquitetura física, comecei a estudar desenho geométrico. É uma loucura, né? Assim, sabia... Cara, eu comecei a estudar física e nem um louco. Matemática, debulhava, né? Fui para as provas, né? Aí, todo mundo concorrendo. Não tinha essa de seleção prévia. Sim. Aí, chegou o dia de desenho artístico. Aí, eu digo, pô, ali é que é troço. Você fala, eu vou me fuder. Sabe o que fizeram? Botaram círculos de pranchetas, né? Lá no meio, uma garrafa de Coca-Cola e um cilindro, né? Um cubo, sei lá o que mais, e uma bola, uma esfera. Tá. E um papel rústico com carvão. Desenho com estiletes de carvão e tu tinha que desenhar. Pô, imagina, eu enxergando mal, cara. Ah tá, tu tinha que ainda fazer de longe. Tinha que fazer dali. É como dali, mas no arquivo. É, mas vamos lá. Três metros. Três metros de distância. Pouco menos, talvez, né? Cara. Tu tinha que desenhar isso que tu descreveu? Reproduzir aquela... Daquele ângulo, né? Então, obviamente que o professor depois ia corrigir, deixava... Deixava... Corrigir daqui. Aí tá, veio... Eram 40 vagas, né? Aí veio o resultado. Deram... Eu tirei zero. E deram um pro resto, né? Pra quase todos, né? E preencheram 28 vagas, as 40. Aí, Berreiro Geral, pô, como é que pode o cara dar zero? O que é zero e o que é um? Qual é a diferença? Né? Móis discussão, né? Aí entrou até o ministro da Educação, que na época era o Jarvas Passarinho, entrou na história lá. Não sei como, também é meio lenda e tal. Mas então, vamos fazer o seguinte. Quem tirou um, entra, tá? Aí entrou gente lá. Acho que não tinha nem média. Mas tinha tirado um. Sim. Tirou, passa. Esse virou o critério, da noite pro dia. E eu fui olhar meus pontos, nunca me esqueço, 296 pontos, tá? Eu tirei, nem sei como contava aquilo, era puro ponto. Se eu tivesse tirado um, eu teria tirado segundo lugar no vestibular. Tá, deu. Foi por causa do desenho, daquele desenho, do qual tu não conseguia nem ver direito o que tinha. E também, eu acho que não ia ser um grande arquiteto, né? Eu acho que, por causa do justo, dificuldade de visão e eu não, hoje eu não lamento quando eu vejo um prédio assim, pô, desenho bonito, não é isso. Mas pelo que tu falou, não era algo que tu falava assim, é o que eu quero. Não, era o que sobrava, né? Aí aconteceu um troço muito interessante, que até esse negócio de depoimento, esse formato teu aqui é bom pro cara botar umas coisas a limpo, acho bem legal. Por favor, tamo aí. Porque é isso, não te dão a oportunidade de falar em outro lugar, né? Porque você pode falar o que você quiser. Pode xingar, pode... Nós tínhamos casa em Armação, a praia de Armação, em Penha, lá, né? Ainda hoje, meu irmão, tem casa lá. E eu caminhava muito na praia com um cidadão, ele era muito influente em Blumenau, era político também, tinha uma empresa que se chamava Elcio Reis Fausto. Ele simplesmente é o pai hoje da Lolly Hansen, que é dona da Hansen. Ele é o pai dela. Ele é o pai dela. Nós caminhávamos muito na praia. Muito não, mas de vez em quando encontrava. Calma, não tinha sol, né? Já não... Isso é às 5 da tarde. Aí conversando assim, por que que tu não faz comunicação? E eu pensando, não querendo pagar mico, né? O que será que tá dizendo? Como telefone, alguma coisa do tipo. E de vez em quando faz comunicação, acho que é a tua área, não sei o quê. E eu nada, né? Tá, aí passou um tempo, não tava aqui em Blumenau, eu estava na casa. Isso também, eu tenho que dar esse crédito, né? Na casa do meu amigo Mauro Dorigat. Ele lá desfoliando umas folhas, tem a revista Realidade. É assim, o Cal, por que que tu vai dar uma olhada nesse troço aqui? Talvez isso aqui te interessa, né? Aí eu li essa comunicação, bem grande. Eu digo, porra, deixa eu ver isso aqui, que tanto falo. Pô, mas que legal que os teus amigos estavam assim, te sugerindo. Ele tava com essa realidade na mão, ele achava que, como o Elcio já tinha me buzinado aquilo tanto, né? Eu tava aqui, ele trouxe na cabeça, devorei aquela matéria toda. Eu disse, não, é isso que eu vou fazer. E passei em duas faculdades logo, né? Na PUC e na URGS, né? Passei, mas eu resolvi pegar a PUC, que a PUC tava começando com baita de um esquema e hoje eu acho que é a melhor ainda. Ah, é? Aí tu resolveu fazer, em Porto Alegre, tem as grandes agências de propaganda, estavam lá. Muitas de São Paulo também, né? Mas tem a MPM, nem me lembro. Mas eram, talvez, cinco grandes agências com grandes profissionais e grandes contas. E era tudo no braço, velho, não tinha computador. E era um momento que se desbravava muito a publicidade, né? Exatamente, era o top, era o auge, né? Que ela começou a explodir, assim, no final dos anos 60, nos anos 70, então. Foi um, assim, foi um momento certo, né? Ali tu percebeu, assim, tu falou, é isso que eu quero fazer. Tu entrou na faculdade, tu começou assim, não. Tu tava curtindo o que tu tava fazendo, né? Exatamente, tinha aula de redação, tinha, enfim, aula de layout, de fotografia, de rádio. Tínhamos tudo lá, né? Bem equipado. E aí eu digo uma outra coisa interessante, que o publicitário, ele é um cara que, a gente sempre fala, é especialista em generalidades. Tu tem que ser curioso com tudo. Justo. Então tu tem que, essa não é frase minha, tem que ler até bula de remédio, né? É verdade. Porque tu tem que trabalhar com um monte de produtos, tu tem que saber tudo. Público, o que tá acontecendo, o que se conecta de assuntos. Tem que saber um pouco de avião, entende? Como é que tá? Um dia tu vai cair na tua mesa um anúncio, tu não vai precisar saber do motor do avião, mas da turbina, mas tu vai ter que fazer um anúncio, né? E aí eu te digo o seguinte, essa parte das exatas, que matemática e ângulos, retos, seno, cosseno, física, plano inclinado, atrito, essa parte ficou muito boa na minha vida. Ah, é? Porque hoje tu conhece, hoje tu entende muita outra coisa além do texto poético. Justo. Do texto bem escrito e tal. Tu manja muito a outra coisa, que como funciona, por que que um pneu demora, um carro demora 50 metros pra frear e o outro demora menos, e como tu faz uma curva, ou então a aceleração da gravidade, né? Perfeito. E isso passa hoje, eu acho que passa muito batido numa série, um monte de gente aí que acaba fazendo meio mal feito o nosso ensino, né? O fundamental, que os professores que me perdoem, mas a gente vê coisas aí que, né? Eu não posso ser aí agora um julgador, né? Mas o pessoal não tá pronto, né? Mas a gente pode expor a opinião. Tu diz assim, tu diz que hoje as pessoas... Tá mais fraco, né? Eu acho. Tem, claro. Concordo. Aí eu quero dizer, ah, não, mas tem um bonja, tem um colégio militar, não vou discutir esse troço, mas tu vê na média, assim, um desinteresse. Antes já dessa loucura aí de jogos e tu já via, assim, um negócio meio morno, né? Isso é minha, como dizia, minha fraca opinião. É justo colocar que tu, como publicitário, tu sabe se comunicar melhor ou passar a informação melhor. Eu vejo muito que, às vezes, é uma questão de quando, lembrando da minha experiência como aluno, tinha matérias que, às vezes, poderiam ter me interessado, ter me instigado muito mais. Mas a forma que ela era passada pra mim não me instigava, não me interessava, não me despertava nenhum interesse, né? É, vamos falar das exatas, matemática eu achei uma coisa fascinante, tu desenvolver uma equação, né? Que eu fui aprender no cursinho pré-vestibular em Porto Alegre, não tinha, os melhores professores sempre estão lá, né? Esses caras são feras. E aprendi muito português, bom também no cursinho, né? Tem um cara famoso em Porto Alegre, foi político, José Fogaça, o nome dele, ele foi nosso professor de português. Esse cara abriu a cabeça da gente, no cursinho, eu achava assim, esse cara... Tu lembra, assim, da tua época fazendo arquitetura, fazendo publicidade, tu lembra, assim, alguma coisa de algum professor que te mudou muito, assim, foi um, pivotou, assim, a tua visão do mundo de publicidade? Não, todos eles um pouco, né? Me lembro, às vezes basta uma frase, uma professora de redação da Zero Hora, por exemplo, a Eunice, o nome dela, ela dizia frases curtas, ela dizia, né? Isso, nunca esqueci, entendo que a gente metia assim, e não tinha vírgula, não tinha nada, né? A gente, pô, cara, tu com 20 anos, tu é burro, né? Não tem jeito, né? Sim, sim, eu concordo, eu concordo, eu falei isso esses dias, já... Não sei se tu tem 20. Não, eu tô com 30 e... eu tô com 34. Seria bom ver. Seria. Não, mas é que assim, ó, é importante isso, porque assim, eu tenho 34, mas existe uma coisa que eu acho que quando a gente tá com 24, 25, a gente tem uma prepotência de achar que a gente já descobriu como o mundo funciona. Exatamente. E a gente é de uma imbecilidade tamanha que daí depois de 5 anos a gente olha, meu Deus do céu, como eu era um imbecil de achar que eu sabia. Com 24, todo moleque, por isso que tu vê às vezes as pessoas... Política é uma coisa que eu vejo. Quando alguma pessoa de 20, 24 anos tá opinando sobre política, eu acho que, cara, você tem que entender muito, tem muitos mecanismos... Já não sabe, já é difícil pra gente ver ou acompanha, né? Sim, e daí tu vê a galera... Por isso que, meu, militantes de universidade, pra mim, independente de posicionamento ideológico, falam assim, cara, você é um imbecil ainda funcional que tem muito que entender antes de sair protestando, mas eu sei porque eu já passei por isso, né? Mas os professores... Eu tinha um professor de pesquisa, que era muito interessante, o Hans, é nome bem alemão, mas ele não tinha... Ele nada de alemão. Ele falava alemão, mas era gaúcho, né? Hans Peter Struck, que era o nome dele. E ele nos ensinou a dinâmica das cores, a influência que as cores têm nos ambientes... Amarelo, fome, aquilo que eu lembro que... Isso, nas embalagens... Que legal. Inclusive também nos ambientes, né? Que te deprimem ou não. Esse foi um cara que marcou bastante. O outro era Luiz Augusto Cama, era o nome dele, faleceu no ano passado. O cara é jovem, não sei por que morreu tão cedo. E depois foi pra uma grande agência, foi pra Standard. Um cara que atuou internacionalmente. Esse era um professor de criação também, ele ensinava os caminhos da criação. E tinha um outro que era do jornalismo, né? Porque nós tínhamos cadeira de jornalismo dentro da propaganda, né? Que era o Toninho Gonzalez, era o nome dele. Era Gonzalez, mas não era espanhol. E ele também nos ensinou, mostrou muito folclore do jornalismo raiz, né? Ah, é? Um deles, o primeiro, o cara, o piano, assim, quer dizer, verde, ainda entrando na faculdade, né? Ele disse, é, houve um caso aqui já em Porto Alegre, que um dia que o trem pegou um ônibus lá e matou não sei quantas pessoas, né? E o fotógrafo, e aí chegou a ambulância, né? O Instituto Médico Legal, o IML, né? Chegou lá, já tinha recolhido, aí chegou o fotógrafo. Foi assim, pô, para, para, vamos. Devolve os corpos lá. Bota ali de volta. Bota, bota os presos de volta, além de quando você tirou foto. Eu não sei se essa história, essa correu muito por lá, né? Então, é... Olha, vendo que é alguns pontos, da mídia, do que eu considero hoje, isso, para mim, não me surpreenderia no passado também. E também, ele dizia assim, nada mais velho que o jornal de ontem, também. É, que é a coisa que aprendem, tu vai levando isso pela vida fora, né? E o jornalismo na época, isso é interessante. Ele, tu vê muita diferença do que foi, do que te ensinaram naquela época, versus do que é praticado hoje em dia? É. Eu tenho essa dúvida de como é que era... Era, obrigatoriamente, teve que mudar, né? que hoje nós temos as redes sociais, aquilo é tudo emaranhado, uma convergência de informações muito louca. Mas eu digo com um método de... Eu não conheço hoje, eu estou passando pela minha experiência do que o consumo de informação da mídia, mas existia-se uma forma de ser objetivo, de relatar os fatos, de tendência, eu não sei como era antes, porque é hoje. Eu acho que hoje está muito contaminado, é a minha opinião. Então, eu sou confessadamente um cara bem à direita. Eu acho que estão fazendo aí, estão querendo derrubar de qualquer maneira, fica muito escancarado a mídia progressista. E eles não têm mais vergonha, eles ficam procurando pelo encasca de ovo, com o nosso presidente, que eu não aprovo o formato. Mas, cara, se eu estou comparando o trabalho, porque a turma anterior, ela veio para roubar, combinado, veio combinado. A Zé de Seu e companhia, nós vamos ficar aqui 20 anos e nós vamos roubar. Eles estão um pouco se lixando para o país e isso é inegável. E o Bolsonaro veio com aquela coisa de milico, só que fica dando patada, falando coisas aqui. É, vai da perspectiva que a gente coloca. Se nós colocamos perspectiva perto, o que estava antes é uma coisa. Se a gente fala assim, esquece o passado, hoje eu falo, Bolsonaro tem um posicionamento imbecil em alguns pontos. É, mas se a gente coloca, não, mas espera aí, versus o que tinha é uma coisa, versus não tendo o comparativo é outra. A Dilma não sabia, a Dilma é uma burra mesmo, o Lula é outro, mas o Bolsonaro não, ele tem formação, mas ele faz meio por provocação, ele não consegue se conter emocionalmente, ele quer talvez se vingar, alguma coisa. Mas eu concordo, aí eu acho que é uma grande falha dele, que eu coloco assim, olha, qualquer pessoa, se eu me coloco como empresário, ou qualquer pessoa pensa, poxa, tu tem que passar um posicionamento, tu não pode deixar esse emocional falar mais forte. Aí entra a minha questão sobre a mídia, que eu acho que assim, ele é consequência também, ele é uma parcela da culpa, porque ele pressiona, porque eu falo assim, como eu vejo, eu acho que, não que justifique-se, a mídia está tentando sobreviver, ela está desesperada pensando, como é que eu sobrevivo? E ela parte para o ataque, junto com a justificativa de como ele atua, como ele é agressivo, a mídia está tentando reagir, pensar, ou eu faço isso ou eu morro, e quem perde somos nós, como pessoas. Eu vou pegar um exemplo, a Rede Globo, a Globo lixo, não sei o que, eu sempre tive atrelado, indiretamente, a Globo, pela RBS, aquela triangulação, eu não fui funcionar da Globo, mas conheci o Projac, a Globo, todo mundo sempre, era endeusada, a Vênus platinada, todo mundo top, não tinha conversa, mas o que acontecia, para você manter um projeto desse, ainda mais agora ele dobrou, o que fizeram aí nos últimos anos, eu nem sei aquele complexo, cara, aquele custa dinheiro, e tinha que sair de algum lugar, e o Lula já confessou, tem que estar aí, de gravações aí, porque eu ajudei a Globo, eu dei dinheiro para a Globo, aquela coisa, e era, pô, e está na cara, e óbvio, eu não sei se um anúncio, estou aqui, esteja versando, não sei se um anúncio, aqueles anúncios todos, no Jornal Nacional, aqueles altos patrocínios de futebol, se aquilo sustenta, um complexo daquele, de tantos artistas, e eu fui, no Projac, eu fui em 2003, eu acho que eu fui até o Projac, é um negócio muito foda, vou te dar um exemplo só, a parte de vestuário, por exemplo, o figurino, o cara tem que usar um terno, não sei o que e tal, é aquele terno, não é um troço enjambrado, que o cara só vai aparecer aqui, atrás cola com fita crepe, não sei não, ele vai ter o terno dele, na medida dele, a alfaiataria perfeita, todos os atores, não tem enjambrar, isso custa grana, tudo custa dinheiro. Isso que tu falou para mim, faz total sentido. E hoje entrou, obviamente, aí eu não sei quem conduz isso, e entrou, assim, descaradamente, um negócio para sacanear o governo, não vamos conseguir derrubar ele, não sei como vai terminar isso, eu honestamente, posso estar sendo ingênuo, quem me assiste aí vai dizer, o cara não sabe nada, mas eu não sei como é que vai terminar isso, porque não é desse jeito também, que eles vão conseguir o dinheiro, porque eles ganham uma grana preta por ano, por mês, não sei, para aquele troço andar, que ele tem que andar. É, eu vejo a mídia como ela vivendo um momento disruptivo, que é o que foi a tecnologia, ela tem que inovar, porque ela tem um custo muito alto para sustentar aquela operação dela. Se eu tocasse nesse ponto, aí entrou nisso, entrou a internet, que antes ela era soberana, na informação e no entretenimento, a televisão mandava, hoje está dividida, a bola é dividida, ainda tem essa, o Bolsonaro se elegeu com poucos milhões ali na internet, aproveitou também uma brecha, como dizem os meus amigos petistas, Bolsonaro é o resultado da nossa gestão. Mas eu não tenho dúvida, ele é aquela situação, muitas pessoas falavam assim, olha, o Bolsonaro é o seguinte, eu não gosto de rato, mas minha casa está cheia de rato, eu não gosto de gato, mas minha casa está cheia de rato, ele se torna necessário, tu precisa ter um gato para caçar o rato, vamos supor. Mas só que é claro, agora a partir do momento que tu passa isso, ele vira o alvo e ele vira o imbecil que está falando às vezes as besteiras que está falando. É totalmente desnecessário, podia nadar de braçada, podia estar um sóbrio, e quando a coisa aperta um pouco de ironia, disse, o que o senhor está querendo dizer com isso? Mas não, Manu, pô, cala a boca, não sei o que, não dá. E gente bem informada, que são meus amigos, que são bolsonaristas roxos, tu não consegue convencer, é, não, mas é o único jeito de tratar com essa turma, eles dizem, não é. Não é, eu concordo contigo, acho que não é, no fim nós todos saímos perdendo, porque no fim, eles estão entre eles fazendo uma briga, um tentando sobreviver, e o outro tentando acabar com o outro, e ficam nessa guerra, e os idiotas ficam nós ouvindo esse tipo de situação. Porque na verdade, eu nem sei o que é direita e esquerda, isso nem existe no Brasil, cara, isso não tem, os caras não sabem, é um fla-flu, é um grenal, é isso, não, nós somos isso, vocês são aquilo, aí vocês vão ver só, nós vamos derrubar e tal, é assim que funciona o negócio, olha a cultura do povo, totalmente desinformada, o povo vai discutir política, não sabe nem o que está acontecendo direito. Sim, e essa é a minha grande preocupação, de que a mídia deveria ser o grande meio de comunicação, para educar as pessoas, e graças a duas forças, seja o presidente, seja a direita, ou a mídia em si progressista, eles brigam, polarizam, e criam as pessoas, não educam as pessoas, e criam ódio. Então a gente não consegue hoje conversar, porque isso que me deixa puto, eu pego uma pessoa que tem uma ideologia completamente diferente da minha, tem muitas coisas que a gente tem pontos positivos, que a gente concorda, só que a gente fez com que os meios criem duas caixinhas, em que tu está de um lado, tu está do outro, não, ou tu está comigo, ou tu está contra mim. Hoje a mídia, ela entrou nisso, ela reforçou, começou, que me perdoem todos os petistas, que eles já sabem, que eu não gosto da turma, quem começou com esse negócio foi a era Lula, nós e vocês, herança maldita, em vez de o Lula, quando foi eleito, bem eleito, no dia seguinte, pegar o avião, sei lá o que, e ir para um nicho, um reduto, onde ele não foi bem eleito, onde são contra, e dizer, olha, eu sei que não fui eleito aqui, mas nós vamos realmente trabalhar junto, mas não, eles tinham uma outra coisa na cabeça, que eu não sei o que é aquela ditadura do proletariado, nem sei se isso acontecer, que os guerrilheiros lá, nos anos 70, queriam, eu nem sei, cara, o que é isso exatamente, eles queriam uma ditadura, e eles confessaram, eles queriam uma ditadura do proletariado, eu queria que alguém me explicasse, como vai fazer isso, e qual é a vantagem, o que pretendem, o cara, bom, agora eu consegui, a ditadura do proletariado, eu quero fazer que nem Cuba, eu não sei, o que vai fazer com isso, todo mundo infeliz, eu acho que, o meu ponto é, quando a gente vai conseguir, que outros meios, de informação, não estou botando esse aqui, eu estou botando outros meios, que estimulem o diálogo, e não a polarização, que estimulem o ponto de tu pegar, e às vezes uma pessoa que pense, sei lá, não vou dizer petista, mas que tenha um viés progressista, ou de esquerda, que tu possa conversar, e falar, cara, a gente quer a mesma coisa, a gente discorda do caminho, mas vamos conversar, e falar, cara, no fim, nós somos, ambos somos pessoas boas, exatamente, só a gente precisa conversar, e não falar o seguinte, some daqui, porque você pensa uma coisa, ou pensa outra, tipo, pô, é pior para todo mundo, isso, e está piorando, e é isso que eu revolvo, a mídia está fazendo isso, e a mídia agora está cevando isso, e pelo fato de, a Globo, tem aquela posição, hoje tu olha, não, eu assisto a Globo, eu vejo o jornal hoje, e eu vejo o semblante da apresentadora, diz assim, com uma certa, não sei, como dizer, uma revolta, não sei o que, um certo prazer de anunciar números ruins, e um descaso, não sei, passa alguma coisa, assim, sabe, aí tem a jovem Pan, que incentiva, que joga o presidente lá em cima, fala, está tudo certo, então tu fica naquela, tu fica naquela, mas que merda, por que não tem um que pode fazer o seguinte, os fatos são esses, tomem as decisões, e tirem as conclusões que vocês quiserem, aconteceu isso, isso, isso é o que a gente tem de fato, ponto, não, eles tem que pegar, de um lado vai falar uma coisa, e de outro vai falar outra, e os dois estão errados, os dois estão tentando colocar uma opinião na tua cabeça, ou seja, o viés ideológico da mídia em si, seja de direita ou de esquerda, está acima dos valores do que é o que realmente aconteceu, dos fatos, acho que é isso, mais ou menos o que eu estou querendo dizer, e dentro dessa coisa que você está levantando, essa discussão se dá aqui, no meio, agora, e essa grande periferia, sei lá por onde anda tudo isso, esse pessoal totalmente sem educação, desinformado ao extremo, vivendo, não miserável, também, tem os miseráveis, o cara que passa fome, bolsa a família e tal, mas é uma outra parte, que tu não precisa nem ir muito longe, eles estão por fora, estão por fora, não estão sabendo o que está acontecendo, basta, eles querem viver, comer, beber, sim, a pirâmide da necessidade deles, a pirâmide de Maslow deles, eles têm muitas coisas para se preocupar, antes de falar assim, vou me preocupar com política, exatamente, com ideologia, ou com alguma coisa do tipo, então, eles torcem só apenas, e o cara que vai lá, aí é muito fácil, para uma gente dessa, tu vender um peixe, fazer o teu discurso bonito, aí lá, nós vamos fazer isso, essas campanhas aí agora, um boulos em São Paulo, prometendo casa, então, mas é isso que me, esse tipo de coisa, para mim, deveria ser, eu não posso dizer assim, deveria ser um crime, porque assim, eu tenho muitas coisas, por isso que eu digo, é difícil dizer direito esquerdo, porque eu tenho muitas coisas, que eu tenho um pensamento, que eu, eu tenho um pensamento assistencialista, em alguns casos, tem que ter, eu tenho, eu acho que a gente, e eu não, por mais que eu possa conversar, com diversas pessoas, que sejam libertárias, ou progressistas, eu tenho coisas, que eu acredito um ponto aqui, e no outro aqui, eu não sei como funciona, mas eu estou disposto a ouvir, o método, agora, o boulos falando as merdas, que ele fala, quando que tu consegue ver, tem pessoas mostrando, cara, isso aqui não dá para fazer, isso aqui não se faz, assim, pô, aí sim, para mim, é um crime, fazer um negócio desse, e agora, virou brincadeira de criança, sinaleiras de São Paulo, chegasse a ver o verde, estão assim, não é mais o boneco, é essa, esse símbolo, todo mundo usou, socialistas, começou nem cedo, eu li a respeito, para não falar bobagem, mas agora eu esqueci, então tem o verde, o vermelho na sinaleira, no semáforo, mas também, foi muito usado, pelos antifascistas, sim, na Espanha, então, o que o cara fez, não, aí estão dizendo que é, contra o antirracial, cara, que antirracial, cara, eles querem, é provocação contra o Bolsonaro, o Covas, mandou botar, sim, o objetivo é, as sinaleiras algumas, eu não sei se todas, porque isso é uma loucura, mas o punho cerrado, cara, qual é, isso é brincadeira de criança, esquece, deixa a luz vermelha, redonda lá, com o forno, e de novo, o que me dá raiva, é porque, o político fazendo isso, assim, vamos dizer, existem vários problemas na sociedade, o ser humano, existe ser humano bom, existe ser humano ruim, essa é a minha interpretação, só que quando um imbecil vai lá e pensa, ele não está defendendo uma causa, ele está pegando um ponto político, simplesmente para conquistar o poder, isso, isso para mim é de um mal tão grande da pessoa fazer isso, e está ali, político sendo político em alguns casos, mas, eu me revolto, acho que a gente se revolta, é, agora, é uma polêmica muito difícil, está sendo essa morte lá em Porto Alegre, né, ah, do Carrefour, do Carrefour, né, então, cada um aproveita do seu jeito, né, agora estão batendo na tecla racista, não consegue fugir disso, claro, agora, estão olhando todos os antecedentes que aconteceu com o cidadão, ele tinha mais de 55, será que se não fosse um branco, um índio, um japonês, ele ia apanhar igual, provavelmente sim, né, porque ele se meteu lá com, não sei o que ele fez antes, mas ele já tinha folha corrida, não sei, mas é o que eu quero dizer, é o seguinte, não vem, isso não vem muito ao caso, mas eles aproveitam e expremem ao máximo, esse exemplo para mim é o nítido, é o máximo que dá, não, que é racismo e tal, e é racismo, é, sim, pode ser uma boa parte racismo, cara, olha isso de uma outra maneira, se fosse ele, o cara não fosse negro, né, o meu ponto é, as pessoas tem que ver as coisas como elas realmente são, a gente pegar um caso desse, usar como agenda política, quando não é o que realmente aconteceu, que eu acho errado, existe um vídeo, depois eu boto a descrição no link, que ele mostra exatamente a ordem cronológica dos fatos, e tem um ponto bem relevante, que, se não me engano, o Estadão foi o primeiro a reportar notícia, e ele colocou, homem, é, morre em supermercado, uma hora depois, homem negro, e daí a mídia começa a colocar, Os próprios negros reclamam disso, assim, a atleta, que eu não me lembro mais qual, disse, ah, eu conquistei, não sei o que, tudo, é assim, mulher negra campeã, não sei o que, mas ela disse, mas pra quê? Não precisa, né? Por que que eu tenho que, ela tem que me lembrar o pessoal que eu sou negra? Não me lembro mais onde foi. Morgan Freeman fala, essa tecla é uma insistência, é impressionante isso. Mas olha como a mídia cria esse tipo de situação, eu acho que a gente tem muito que evoluir como ser humano em diversas coisas, eu acho que realmente existe um problema a ser tratado, só que o meu ponto é, quando a mídia usa isso, sendo que não é o que aconteceu, simplesmente pra defender uma agenda de poder, pra derrubar a questão política, ou seja, de novo, a população em si está em segundo plano. Mas... certamente, é assim, o Chico Anísio tinha um programa de Chico City, provavelmente não é do teu tempo, tu era pequeno. Não conheço. Aí tem a Zélia Cardoso de Mello, que era a ministra da Economia, numa época, e lá tinha uma personagem que era Zélia não sei o que, ela imitava a ministra. E aí o cara entrevistando ela, e o povo? Não, o povo é apenas um detalhe, ele disse assim. É uma consequência. O povo é um detalhe, esse mote aí, e o Chico Anísio acabou casando, depois com a própria ministra. Alguém imitava ela no programa dele, e ele casou com a ministra. Certo. Mas voltando, eu estou confundindo um pouco, nós conversamos antes disso estar sendo gravado, sobre albinismo, não tocamos oficialmente o assunto. Não, não falamos sobre isso. Então, o negócio é o seguinte, que eu vejo que é esse negócio de cor. Isso, não sei se é inerente à raça humana, ou aqueles que o cérebro obedece a um padrão, se tu vive numa maioria branca, que já não é, nós estamos na maioria assim, e tem o preto, então existe aquela rejeição. Bom, eu posso falar disso com sinal invertido. Então, quando na minha infância, adolescência, até já na idade adulta, o meu cabelo era tão branco como aquela folha de papel, que hoje é tingido. E, obviamente, a pele também, e o cara não podia sair na rua. era tudo que é apelido possível. E o bullying, o bullying se inventaram agora, faz poucos anos. A nomenclatura bullying, é. É, exatamente. Eu não tinha, era assim, era um negócio, e eu já, no fim, até ficava acostumado, mas não tinha, e eram adultos, crianças principalmente, mas gente, eu me lembro de um momento, mas aquilo nem serviu muito para mudar as coisas. Eu tinha uns 14 anos, e ainda muito tímido, assim, de ter opinião, sabe? Isso demora, eu acho que a gente demora para se expor as coisas, como eu estou fazendo aqui, até chegar num momento desse. É um longo caminho, gente, tem alguns que chegam antes, outros, eu acho que eu demorei muito. Eu atravessando a rua ali, nas imediações onde eu morava, na Kurt Ehring, aí eu tenho dois caras, já adultos, para mim eram velhos, provavelmente tinham 30 e poucos anos, aí o Alemão Branco, Cabeça Branca, Nevada, não sei, tinha tudo que é apelido, aí eu me dei um insight naquela, a primeira vez, aí eu parei na frente do cara, vem cá, tu com a tua idade, tu não tem outra coisa para fazer na vida, não tem, foi um marmanjo desse, disse assim, pô, fica me enchendo o saco, eu estou atravessando a rua aqui, qual é a tua? foi mais ou menos nesses termos, na terminologia da época, anos 60, aí o outro, ele disse, aí viu, está vendo, começou a cutucar, toma vergonha, não sei o que, aí passou uma semana, aí eu estava com o meu pai ali perto, nas redondeiras, nem me lembro, aí chegou esse cara, ô Bernardo, tudo bem? Aí ele disse, ô meu filho aqui, aí o cara assim, ô pô, teu filho é foda, mas foi assim, então, voltando a esse troço de cor, parece que existe assim, tinha um mosquito aqui, que estava me dando uma agonia, desgraçado, deu certo, foi-se um mosquito, desculpa, ele estava interessado no assunto, mas pelo jeito, não mais, então, se tu não obedecer a um padrão, e isso hoje está melhor, quando eu era adolescente, o padrão, era tu estar queimado do sol, moreno, bem bronzeado, na época de praia, e aquilo, um pouquinho branco, assim, pessoas com melanina normal, eita, pô, sei o que, já começava, tu tem que estar torrado, né, e isso obviamente comigo não acontecia, hoje, ficava vermelho, hoje está a tranquilidade, cara, hoje tu vê o cara branquelo, de roupa preta, né, os, como é o nome, góticos, sei lá, os góticos, isso, tá, o cara pinta o cabelo de roxo, hoje, né, se eu tivesse, hoje fosse adolescente, eu provavelmente não teria, tido esses problemas, não tem, nada disso, isso acho que mostra também uma evolução do ser humano em alguns pontos, mudou muito nessa parte, hoje cada um faz o que quer, e isso a primeira vez foi nos Estados Unidos, nos anos 70, aí nós estávamos lá, até fomos em, quatro pessoas, e tem uma senhora, um cara, um casal, uma senhora enorme, gordo, né, me lembro assim, até hoje, nós sentávamos numa fila de churrasco, aí eu, ainda, esse casal que morava lá, brasileiro morava lá, eles aí explicaram, isso, olha, observa que ninguém dá bola, ninguém olha para essa mulher aqui, ela está na fila do churrasco ali, ela que faz o que quiser, ninguém, era como se não existisse, né, e aqui, no Brasil, ainda hoje, passa um cara aleijado, um cara, a falta de educação, um cara, assim, descaradamente, todo mundo se vira e acompanha com os olhos, né, essa coisa bem brasileira, assim, sabe, passa um cara com uma rocadeira de roda, ou, sei lá, algum outro defeito, qualquer situação, até de ser diferente, né, que nem tu falou, se vestir, às vezes, o gótico, às vezes, tem várias pessoas hoje que, que, que se, querem se vestir ou querem usar o... Essa parte de, de comportamento, acho que isso mudou bem, tá, agora, o cara ainda, o cara que tem um defeito físico, né, que está aí numa, sei lá, né, andando com dificuldade, num carrinho, equipamentos especiais, né, a gente bem prejudicada, né, ah, o povo na rua, ele vira assim, acompanha com os olhos, né, e, sabe, uma falta de, isso está no povo, né, uma falta de educação muito grande, existe nessa parte, coisa que os americanos há 30, a vida inteira já não. Isso, mas, assim, será que isso, sendo bem crítico em alguns pontos, isso existe uma, um mérito, acho, também muito do, de algumas pessoas que, ok, são do grupo do viés mais progressista, que tem essa, de se vestir diferente, de ter o mais, a classe artística tem um pouco isso, não estou falando de todas as ideias, mas, acho que eles expuseram um pouco mais isso, e criaram talvez esse meio de mais de aceitação, eu estou, assim, realmente, eu não tenho a resposta, mas eu estou pensando assim, porque, eu acho que sim, de romper um pouco mais essa barreira, de ter essa questão de, o cabelo, a tatuagem em si, se tu pensar bem, tudo contribuiu justamente a, o tempo real, a comunicação em tempo real, é, a TV em tempo real, hoje tu, eu sempre cito isso, nós éramos, eu, fã dos Beatles, né, os Beatles vinham para nós em conta gotas, em revistas semanais, e tu achava aqueles deuses, eram deuses, e a tua imaginação, trabalhava muito mais, aquelas pessoas, eu não sabia, tu achava que não era um, legal, de carne e osso, faz sentido, tá, e hoje, o câmera ali, da TV, não sei o que, entra no banheiro do artista, ele dura uma semana, daqui a pouco, já entra outro lugar dele, já não faz mais sucesso, não tem nada, tá, com o dedo no nariz, e, e, a mídia social, e o acesso à velocidade, tu consegue trazer uma pessoa aí do céu ao inferno, tu consegue fazer um famoso, tu humanizou ele, na verdade, tu deu um pouco da realidade do que ele é, e, tanto é que os Beatles, até hoje mesmo, já com toda essa facilidade, o Ringo e o Paul que sobraram, hoje já estão bem à vontade, né, mas ainda sobrou aquele negócio, assim, do cara, pô, sabe, é que é uma sobra, naquela época ainda. Mas porque eles, acredito que eles transcenderam, a um ponto de eles não utilizarem, nem as mídias sociais hoje, para poder, para não quebrar essa magia, talvez. O Roberto Carlos faz isso um pouco, né, não aparece muito, né, e naquele tempo, qualquer ator, cantor aí, de Jovem Guarda, como é na nossa época, eles eram meio deuses, assim, achavam que o cara, pô, meio deus, conseguiu ver o cara, num lugar lá, né, e no fim, era um cantor, como tantos outros, dizem-se hoje, as pencas, né. É, mas tem a frase, a frase de um filme, filme atual e tal, clichê, mas é o filme que foi do Christopher Nolan, do Batman, tem uma frase desgraçada, mas muito boa, que eu não lembro se é do segundo, com o Coringa, ou o terceiro, que ele fala, ou tu morre um herói, ou tu vive tempo suficiente, para se tornar o vilão. E é uma frase muito boa, porque se tu está na mídia, se tu é uma pessoa famosa, ou em algum momento, tu morre um herói, ou tu vai acontecer alguma coisa, porque alguém hoje o meio vai te caçar, a ponto de tentar te puxar para o chão, ou tentar pegar alguma polêmica tua, então eu olhei e falei, putz, é uma frase bem inteligente mesmo, de um filme atual, né, eu estou aí olhando um pouco, fiz uma listinha, que estou lembrando das coisas, eu estou vendo bastante coisa, que me informou. Uma ordem cronológica, depois, bom, enfim, aí me formei em Porto Alegre, foi uma época muito boa, né, ao contrário dos curitibanos, me perdoem, é um pessoal muito frio, né, Ah, o curitibano, você disse muito sobre o... O gaúcho é muito receptivo, muitos amigos, né, e aí vim para Blumenau, fundei uma agência, e depois, uma sociedade, depois fundei a minha própria, fundei, eu me associei, depois fundei a minha própria, e fiz um acordo com a DPZ Propaganda, que era uma agência divisora de águas, no Brasil, ela inovou totalmente a maneira de fazer propaganda, Ah, é? Doelib Petit Zaragoza, né, quem está vivo ainda é o Doelib Roberto, Roberto Doelib, me considero amigo dele, que legal, amizade é uma coisa mais forte, né, mais íntima e tal, mas a gente se telefona, e... Que legal. E essas coisas todas é um privilégio, né, ter sido amigo do Roberto Doelib, nessa grande agência de propaganda, que ela ensinou, ela mudou o jeito de fazer propaganda, totalmente, ousada, é tal do Washington Oliveto, que vocês devem saber, que ainda hoje aparece nas mídias aí, esse cara começou lá, né, foi um da equipe, né. Lá começou-se a desenvolver muita coisa para grandes marcas, para grandes campanhas... Grandes, grandes marcas, assim, ousadas, né, por exemplo, o primeiro Sutiã, ninguém esquece, né, depois a... Quem mais tinha... Ah, tem motos, o Leão, do Imposto de Renda, né, saiu de lá, até hoje o Leão, né, o cara, o Leão que quer devorar, o Leão é manso, disse assim, mas você tem que tratar bem, né. Muito bem, pelo amor de Deus. É, ainda hoje, ainda hoje eu recebi do Conhaque Drer, dois antigos, uma senhora chamando os bombeiros, que a Mimi, a Mimi subiu na árvore, pô, os bombeiros, puta merda, né, subir lá para tirar a Mimi lá de cima, né, aí o cara sobe e está uma gostosona, ali em cima da árvore, daí que era a neta, né, aquela menina, assim, um bombeiro, aí deu duro, toma o André, ele assim. Mas olha, mas olha que louco, né, isso aí faz quanto tempo, hoje em dia, olha como mudou o mundo, né, o desenvolvimento das propagandas naquela época versus o de hoje, como tu teve que adaptar para o público, pelas questões, às vezes, que a gente pode não concordar, mas daí tu acaba tendo que inovar, né, tu pega a propaganda da Suquita, antigamente. Exato, hoje em dia, meu Deus do céu, o tio da Suquita. Meio que se deu mal, aqueles são os pequenos erros, né, ou grandes. Quando eu comecei na propaganda, na faculdade, se citava um caso muito antigo, que do sabonete, não sei o quê, acho que era Paulo Molívio, uma coisa assim, que vai contra o seu CC, cheiro de corpo, suor, suvaco, então, e aí, pô, as vendas foram lá embaixo, então o cara dá aquela bobeada, assim. Por exemplo, tem um outdoor da DPZ, que fez sucesso e muito, e vendeu muito, da Suíta, que dizia assim, cara, ninguém ama um homem gordo. Porra, tu vai fazer isso hoje. Hoje em dia, meu Deus do céu. Ah, porra, sabe? Mas, não, mas eu te entendi, olha, claro, na verdade, eu vejo a publicidade como, realmente, uma simbiose, ela vai se adaptando conforme a realidade do mercado, porque tu está querendo vender algo para o público, né? É, exatamente, então foram quase 10 anos, assim, de ganhar dinheiro também, né? Que legal, claro, importante. nós atendemos uma parte da Erin e outra da Artex, mas eles não deram a conta toda, né? Mas foram... Mas foi uma parte do orçamento do budget deles e é para vocês. Quando sobrava um pouquinho para a sucursal aqui em Blumenau, né? Mas foi uma boa época. Eles, a DPZ ganhou muito dinheiro, com boas contas, de carros, de montadoras, Chevrolet, nem sei, Itaú, né? Deixa eu assistir aquele seriado Mad Men. Nem sei o que é. Não, eu vou te falar. Ele mostra exatamente, eu assisti alguns episódios, ele tem na Netflix, o Mad Men é um... Exatamente mostrando o período, eu não lembro o ano agora, em que, sei lá, 1945 para frente, onde, como se criou o ambiente de publicidade das empresas de marketing lá nos Estados Unidos, em Nova York? Estou falando nisso, agora eu... Eu tenho uma... Pode ser que eu tenha visto alguma coisa, porque eu ando esquecendo coisa. Mas tu lembra muita coisa, tu pode esquecer algumas coisas, porque só que tu contou aqui... É o tal da memória recente, essa fica ruim, né? É porque o HD está com muita informação, né? Esse negócio de propaganda, falar assim, agora eu não... Eu acho que ou me recomendaram... Pode ser. Eu vou te mandar depois, daí tu dá uma olhada, eu acho que, meu, da forma que tu está falando, é que tu está descrevendo um pouco do momento no Brasil do que eu vi um pouco naquele seriado que foi nos Estados Unidos, eles pegando a indústria de tabaco, a indústria de... Eles mostram a indústria de tabaco, eles faziam o marketing, vendiam o cigarro, e como o mundo estava começando, já naquela época, 1950, vou jogar agora, se eu não me engano, em que começou a sair pesquisa, mostrando que o cigarro fazia mal, e as próprias... Eles estavam vendo meios de noticiar isso, eles ainda pagavam muitos médicos para dizer que o cigarro fazia bem, a indústria automobilística, a indústria de joia, e como é que era a publicidade naquela época? Bem legal. Em uma época, eu acompanhava mais a propaganda, eu lia muito caderno de propaganda e marketing, agora faz anos que eu não leio mais, e eu me lembro de um episódio, os caras fazem o diabo, tinha nos Estados Unidos, deu um negócio de excesso, eu não me pergunto como, excesso de cor verde, os caras tinham que desovar cor verde. Ah, o marketing foi para cima, era carro verde, vestido verde, as revistas de moda, mas maço de cigarro verde, virou verde, virou moda e para, agora eu não me pergunto como é que o cara tinha desovar a tinta verde, de onde veio aquilo, mas os caras movimentaram todo uma nova nota, o glamour todo, das atrizes, era tudo verde. Às vezes pós-guerra, eles fizeram tanta coisa camuflada, ou fizeram tanta coisa para a segunda guerra, sobrou verde e marrom, vamos se livrar. Pode ser. Vai que, né? Tá, mas você estava nesse meio, eu acho brilhante, eu me formei em marketing, mas faz um tempo já, mas eu sempre gostei muito disso, da publicidade, ali dá para ver que já era algo assim, tu já fazia charge? Charge, caricatura, porque o desenho já vem, eu desenho, tu parou de desenhar em algum momento ou tu sempre manteve aquele hábito de ficar lá na lousa, fazendo aquilo? Isso sempre tem um pouquinho. Tu era aquele que falava no telefone e ficava desenhando um monte de coisa? Ficou aquela caneta nanquinha, ficando a canetinha aqui, daqui a pouco está cheio de lixo, assim, né? Mas o que aconteceu, quando eu cheguei, comecei a trabalhar em propaganda aqui, aí o jornal, que não era da RBS ainda, me convidou para ilustrar a matéria. E aí quem entra nessa história é o Horácio Brown, um cara que tinha o famoso bistrô 69 e também era publicitário e tal. Ah, ele também era publicitário? Não, ele não de formação, mas ele exercia. Entendi. Amei, a radialista, jornalista, ele tocou um monte de coisa, o Horácio. E por conta dele, provavelmente eu entrei no jornal para fazer ilustração. Por conta dele? Ele falou assim do nada, vamos fazer... Ele falou futebol, depois política, as coisas ingênuas, assim, né? Olha, tu tem bons amigos, porque alguns te incentivaram a entrar no mercado de publicidade, outros a fazer a charge. É assim que acontece. Boas amizades, é. São sempre naquele momento, né? Aí eu estava com o Horácio, aliás, começou num... Isso tem até pouco tempo, na frente do Hotel Plaza tem aquele posto, né? Ali, né? Mais uma época... O Plaza, o Plaza, o Plaza... O Hotel Plaza, ali na Rua 7. O posto é que dá... que a gente ia ali que tinha... aquele freezer, cerveja dentro, que eu entrava lá e pegava ali, por perto da frente do outro lado, saia da família. Ah, tá, tá, tá. Do Wine Bar, ali. Seizinho, ok. Seizinho, seizinho, seizinho. Ali, ali naquele... Seizinho, que era da Manistério, seizinho. Ali tem um tal do Biergarten, pequenininho, né? A gente toma cerveja lá, estava o Horácio lá. Mas não tinha poucos points, sabe? Poucos, né? Então, aquilo era... E eu estava ainda na faculdade, aí ele disse, ah, faz um desenho aqui, amanhã eu publico no jornal. Pô, aí no outro dia saiu aquele desenho ilustrando uma matéria aqui. Como é que foi a sensação? Faltava emoldurar, né? E aí começou, e daí quando eu cheguei... Tu tem essa charge? Acho que não. Não tem. Jornal A Cidade era. Mas tu acha que a gente consegue essa charge? Porque eu gostaria de ter, eu teria ela. Era uma ilustração. Não era nem uma charge, assim, um bonequinho qualquer. Mas tu acha que não existe registro na internet? Talvez eles tenham em algum arquivo, em alguma coisa. Pô, era uma coisa legal. Se eu... Eu vou tentar pesquisar. Se eu achar, eu te mando, eu mando imprimir, te mando um... Um quadro dela, uma moldura dela. Quero ver achar, né? Mas... Aí começou essa história. Eu com a minha agência, né? Fazendo... Com o sócio ainda, fazendo campanhas e tal, correndo atrás da máquina, como sempre. Mas, ao mesmo tempo, aí o cara, tá, faz uma charge aqui. Ah, tá começando a fazer charge e esse negócio se tornou paralelo. Porque nessa época não tinha nada de internet, não tinha nada. Não, tem que levar lá. Então, a charge era o... A charge era o meme de hoje? Em alguns pontos? Não, a charge, ela é muito antiga. Claro, ela tem a... Ah, não sei, a história da charge. Eu também devia ter... A primeira charge que eu sei que um dia eu fiz uma... Um curso em Porto Alegre ainda, a história da história em quadrinho. Mas eu não tenho muita informação. Eu sei que o ícone, quando começou tudo isso, um jornal lá de 1800, que alguém resolveu fazer um personagem e desenvolver um jornal, era o Yellow Kid, era o Menino Amarelo. Esse cara é assim, esse é quase o embrião dessa história toda. Entendi. E houve depois uma grande revolução já nos anos 20, 30, se fazia tiras de super-herói, de charge. O jornalismo chegou num ponto assim... Que legal. Muito louco, né? Que legal. Na América do Sul também. Eu trabalhei com um jornalista argentino e ele contava que era de manhã em Buenos Aires, os caminhões passavam e jogavam aqueles pacotes de jornal e todo mundo nas bancas, pegando todo mundo, querendo ler. Como no cinema, quando aparece, e vê aquela historinha... De chapéu e lendo jornal. Que demais. Isso foi... Isso é muito natural, né? Como é que vai sobreviver um jornal dessa maneira com a informática? Então, nós estamos falando, eu estou falando meio óbvio aqui, mas é assim, né? Isso foi uma época... Então, o chargista era o bom, né? O chargista daquela época, tinha chargistas famosas, aqui no Brasil também, no Cruzeiro. Tinha o Carlos Estevam, tinha... Mas a charg tinha um tipo específico, por exemplo, porque a charg, para mim, ela remete sempre à piada e ao sarcasmo, à sátira. Sim. Isso que define uma charg, ou não? A charg não necessariamente precisa ser uma piada sarcasmo. Não, tem uma diferença da charg e cartoon, né? A charg, ela geralmente é um momento que está acontecendo. Ela é totalmente temporal. É, na economia, na política, ou mesmo algum problema social digno de, passivo de crítica, né? E o cartoon é uma coisa mais abrangente, por exemplo, fazer um cartoon sobre ecologia de corte de árvores, ou, eu me lembro nisso agora, outra coisa, ou sobre psicologia, digamos, né? Então, esse é duradouro. O cartoon, às vezes... Ele é atemporal, ele pode valer agora. Ele sempre vai valer, né? Entendi. Tem um famoso, que era da minha época, né? Era um toco de árvore que tinha sido cortado, né? Um machado enfiado aqui, né? E o machado é de... O cabo é de madeira, né? E aqui no cabo estava nascendo um broto. Nascendo um broto. Que demais. Famoso isso, né? Esse tem 50 anos, essa charg. Sério? Que demais. Mas olha a mensagem por trás. Legal isso. Como tu fazer isso com as tuas experiências de vida? Isso é uma... E aí, lembrando disso, teve assim um grande divisor de águas no jornalismo, no Brasil, que antes era um... Era um jornal, já o Globo, e nem sei, notícias populares. Não vou me lembrar desses títulos todos grandes, né? São Paulo, Folha. Mas surgiu na década... No final da década de 60 e começo de 70 e reinou lá por mais de 10 anos o jornal O Pasquim. O Pasquim, o nome Pasquim é um jornal vagabundo, né? Tu sabe? Não. O sinônimo de Pasquim é um... Não, isso aí é um Pasquim, é uma porcaria. Então era O Pasquim. Eu conheço alguém com o sobrenome Pasquim. Juntou. Faz muito sentido agora. Estou brincando. Estou brincando. Esses caras aí juntaram todos os caras de irreverência ali. Esse pessoal do Manhattan Connection ali, tem o Lucas Mendes também estava lá na época, tem o Paulo Francis, era Ziraldo, tinha Jaguaro, ele desenhava e escrevia. E uma irreverência politicamente incorreta até os orelhas, assim, né? Falava mal de todo mundo, de aleijado, falava mal de negro, de homossexual. Era tudo, assim, não tinha... Não tinha, não perdoavam nada nem ninguém. Isso há quantos anos atrás? Isso é anos 70. Daqui a pouco estão indo para 50 anos, né? E a censura é em cima, né? Militar, né? A censura tem tanta... Aí já caçaram o jornal algumas vezes, né? Prenderam os caras. Mas esse foi o grande divisor de águas de uma linguagem solta. A vontade. Escreviam muito bem. Ali eu chupei muita coisa, daquele jeitão de escrever, né? Porque antes era muito... Era a tua inspiração. Tu se inspirava naquele material. Todos os nossos colegas de faculdade, né? Daquela época, principalmente do jornalismo, que eles acham que vieram um pouco daquele tempo hoje, né? Hoje já estamos aposentados também. Ainda estava ligando a Rádio Gaúcha, esses dias aí tem o filho de um amigo que se formou comigo, a cara do pai, a voz do pai, e o cara está lá fazendo TV, jornalismo, rádio, está lá... E o nome do pai também, Paulo Boa Nova, né? Não, Paulo Guilherme, né? O pai era Paulo não sei o quê. Entendi. E tu, assim, tu estava fazendo, daí tu começou ali o Horácio Brown, falou, beleza, bora fazer, vou botar no... É, aí começou um negócio que... Quase uma cobrança. O senhor, não, vai fazer a charge? Não vai, porque aquilo chama, a charge tem um atrativo, né? Mas era esparço, né? Uma hora era... Tá, tá, aqui e tal. Aí o jornal passou por dificuldades e finalmente foi vendido para a RBS, que veio com padrão, né? Padrão, inclusive, físico, né? O pessoal na redação, que antes o pessoal jogava bola de papel um no outro e tal, a cara. Mudou a estrutura inteira, o comportamento da galera. Era uma gozação. Isso tem que ser registrado no jornal aqui, era aqui no... Onde hoje a pizzaria ali, como é? O Merini ali, o... Mortadela? Mortadela. Era ali. Então tinha uma sala de redação enorme, com aquelas olivetes velhas, aqueles caras... Como é que era trabalhar nessa sala de redação? Aquele negócio, tá, e... E é uma escolhambação, né? Ô, filho da puta, não sei o quê, vem cá, tá, pô, qual é a tua? E tinha, então, o dono, entre aspas, o dono do jornal... Que era pior do que todos os outros. E não era o dono. Os donos estavam em outro lugar, na sala de diretoria. Era o cronista social, que sem ar-condicionado pra galera, mas ele tinha um aquário com ar-condicionado. Só pra ele. Carlos Miller, é o nome dele. Afetadíssimo, fez história, cronista social. Ele ficava ali, ele, o ajudante dele, naquele troço, aí, o cara mandava... Todo mundo tinha... Era ávido pra ler aquilo. Pra ler? A notícia social era assim, as peruas da época. Isso até hoje, né? Do ser humano. O ser humano tem interesse em querer ver status e coisas outros, tanto que a rede social tem, né? Pra ficar... É fantástico, cara, assim, eles queriam... A primeira página que você abria, eu vejo que ele dava em direto, falava mal de fulano, não sei o quê, arrumava em crenca. Ser humano quer ver treta, pelo amor de Deus, queria ver ti, 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 é impressionante. Cara, é uma figura, né? Ele vinha todo de verde, às vezes todo esvoaçante, né? E tal, é muito engraçado, né? Aí tem um... Todo de verde, ele tinha recém voltado dos Estados Unidos, provavelmente, né? Mas esvoaçante, esvoaçante, assim, né? Aí tem um guria, meio efeminado, como se diria, trabalhando com ele, e ela tem uma chiquinha, chiquinha, enchendo o saco, a redação, tudo ogro, né? Aí ele chegou, o cara dizia para assim, vocês param de mexer com a chiquinha, que era debutante. Era a escolha bacana. Mas olha assim, tu pensa que já... Era um ambiente bem diferente para o meio comum do que era a própria... Hoje tu vai mexer num negócio desse, né? Hoje tu é politicamente correto e não tem para ninguém, cara. Tu não olha para o lado, né? Porque o cara te processa. Não, é verdade. Mas na época, assim, legal de tu ter essa visão de ter um ambiente descontraído e tu acha que ele estimulava mais a tua criatividade versus depois essa mudança de cara? Eu acho que é difícil teorizar sobre isso. Eu não saberia dizer. Mas tinha de tudo. Tem um cara lá assim, ah, vamos dar um pau nesse cara aí. Aquei o papel aí. Inventava matéria, assim, sabe? O cara... Tudo era possível. Vamos dar um pau. Vamos dar um pau. É verdade? Tudo era possível? Tu poderia... E hoje... O que tu escrevia ali tinha uma força muito grande, né? O que alguém quisesse escrever. Porque a televisão ainda estava muito incipiente, né? Isso eu vi em Porto Alegre. Porto Alegre, quando eu cheguei lá, era TV Preto e Branco, TV Gaúcha e tal. Tinha duas, talvez, né? E o jornal. Aí era o Correio do Povo, dessa grossura. E a Zero Hora estava começando com o Sirotsky. Os Sirotsky muito competentes, né? Depois aquilo cresceu muito, né? Acabava absorvendo tudo, né? Rádios, né? Tanto é que dispensa explicação, né? Os Sirotsky, né? Eles cresceram muito, fizeram uma potência, né? Mas eu ainda vi a Calda Júnior, Zero Hora... Correio do Povo e Rádio Guaíba. Audiência máxima. A televisão era isso aqui, assim. Quase ninguém via à noite. Tu pegou essa transição do rádio e do jornal. O noticiário da TV, tá, tudo bem, mas o que importava era o Correio do Povo que vinha de manhã com aquele monte de páginas e falava de política, falava de esporte e tinha lá as charges, o Fernando Veríssimo já estava lá, né, na época. Que louco isso. E eu vi essa transição, os cronistas indo para a TV. Então, aí tu já esperava o comentário sarcástico de, por exemplo, um Sérgio Jochman, um deles que já faleceu. Ou então o Lauro Quadros, que era um cara de futebol, que também já se aposentou. Rui Carlos Oster, mas tu esperava o comentário desse na rádio e depois eles já foram para a televisão. Mas aí a coisa foi muito rápida depois, né? A cara cresceu... A gente vê onde a gente está hoje em dia, né? Tá aqui, ouvindo... Tá aqui o Cal, vendo aqui o Sapiens Cast. Um maluco inventando coisa aqui. Não, mas que demais. E daí, o que eu tenho curiosidade, assim, é tu... Esse momento, eu entendi agora da tua infância, desse teu ponto da tua vida em que tu chegou e a charge, a publicidade foi uma referência, mas a charge é algo que, assim, boas pessoas que te conhecem superficialmente sabem, ó, eu conheço... Algum material teu conhece, inclusive teve o caso ali do Manhattan Connection, que daí eu acho que também foi um outro ponto que... É, aquilo foi interessante, né? Do... O Manhattan Connection, mas eu queria dizer, concluir o negócio de agência. Ah, claro. Aí eu fundei minha própria agência, DPZ, tivemos muito sucesso. É, eu acho que foi... Foi por aí o negócio, né? E depois veio a... Quando veio o computador, aí acabou aquela... O endeusamento do pessoal de arte, eu estou batendo toda hora aqui, mas está gravando bem, né? Não, está tudo certo. Se o Hilar não falou nada, está tudo certo. O cara que fazia o layout, por exemplo, tá hoje o Telomar Florencio, artista plástico, ele era um grande cara de layout, né? Esse cara é contratado... Ele trabalhou, o Telomar trabalhou comigo. Ele trabalhou comigo. Eu não sabia, para mim ele pintava quadro. Bom salário. Ah, mas ele era muito bom em tudo, né? Ah, é? Ele montava um layout, né? Fizemos grandes campanhas, né? Que demais! Então, quando chegou o computador, no início era meio tímido, a gente usou o computador, mas aí todo mundo começou a fazer. Em casa, fazia uma mistura de fontes e escrever o título em cima de uma foto, por cima, né? E essa coisa foi... Aí foi meio que... Eu acho, não tem o que reclamar, não está errado, mas foi novamente mais um passo atabalhoado, né? E hoje a propaganda, eu acho que não é mais um grande negócio. Acho que não é. Eu acho que... Sim, em São Paulo e Rio, que sempre foram, né? Sempre foi o eixo, né? Acho que o pessoal lá ganha ainda muito dinheiro com propaganda, também. Curitiba, talvez Porto Alegre, não sei. Mas mudou muito. Isso mudou. Pode ser. Aí tem a história do Manhattan, né? Isso. Não, mas isso que tu falou aí da... Do meio, do como a publicidade é hoje versus o que ela era, faz bastante sentido. Eu vejo muitas empresas hoje mais focando em ter uma experiência do usuário, diferente do cliente, do que fazer uma grande ação de marketing, às vezes. É. Mas isso é claro, é a minha percepção. Tu atinge, às vezes, o consumidor de outra maneira, né? É, direto, às vezes. Antes era uma campanha, a gente fazia campanha para varejo aqui que o povo comentava. Hoje, tu não consegue mais surpreender com um truque de TV, de imagem, porque o telespectador se prendia nos comerciais. Hoje, o que uma criança de cinco anos vê tudo que é possível, né? Como é que é esse negócio de eletrônico? Como é que é esse negócio? Sempre esqueço o nome. Tu constrói prédios virtuais, tu faz um ônibus voar, entende? Isso não era possível, tá? Entendi. Isso tinha que ter muito truque, muita enjambração para tu fazer de conta que um automóvel, automóvel, não desenho, que um automóvel voasse assim, tal, e capotasse. Hoje, com a computação. A computação eletrônica, isso que eu queria falar. Isso tu faz direto, né? E perdeu a excitação, é natural, banalizou. É verdade. Hoje tu não te excita mais. Mas, assim, eu acho que agora se tornou menos recorrente as ações de publicidade que te encantam. Eu, agora, assim, eu não tinha me lembrado disso, tu falando, eu vi essa semana, não, semana passada, a propaganda, a ação do Uber, por causa do Maia Amarela. Pois é, olha só, aquilo foi muito legal. Eu achei genial, mas olha como eles tiveram assim, é raro eu assistir uma propaganda e falar assim, caramba, fazia tempo que eu não vi algo assim. Se eu trabalhasse em marketing, o cara achou ali um caminho no meio desse cipuau todo, Tu já se falou de tudo. E o cara teve essa sacada. Disse, pô, vou botar o goleiro, né? Essa está falando. Isso, exato, do como ele criou... Ai, caramba. E a mídia toda vendida, né? Todo mundo... Mas outro ponto de vista bem importante, olha como é a mídia para julgar a pessoa, para cair de pau num ser humano e julgar, porque a hipocrisia é em todos, mas a mídia adora fazer. Não, mas no ano passado o Flamengo foi campeão e o Gabigol, que foi o cara... Um grande jogador? Que foi o top, né? Aí, deve ter visto, juntaram na... Fizeram uma edição com todos os comentários a respeito dele, do Gabigol, antes de ir para o Flamengo. Todo mundo... Então, o cara da segunda divisão, o cara não sabe nem pegar uma bola, coisa do tipo, tudo, mas os dez comentários assim e comentaristas de peso, tá? Falando assim, esses caras estão ficando loucos contratar um cara desse depois. Então, a mídia de televisão, a gente sempre... O futebol, você é comentário em cima de resultado, né? É, mas realmente, é... Foi... Foi muito legal. Na verdade, eu falei Maia Amarela, mas não foi, foi de... Consciência do trânsito, né? Acho que por causa do... O celular, enquanto se dirige. Motoqueiro, cara, com uma mão aqui olhando o celular e digitando, imagina. Mas realmente, pegar a paixão do brasileiro e mostrar, tá vendo? Olha como é importante, como deram valor e a mídia. Essa ação, sem eles terem noção, o impacto que causou e o tempo que ela durou para se fazer, foi genial. Foi genial, só em todos os lugares. É um negócio fantástico, eu acho... Mas de novo, não é tão simples, realmente, mérito para quem desenvolveu isso, para a agência, para a empresa que desenvolveu, mas não é algo mais tão recorrente, né? De tu conseguir uma ação de tanto impacto. Estou tentando pensar, ver se me lembra uma outra que eu falei assim, caramba, olha, essa foi... Nós fazíamos propaganda com cartolina, né? Que montava com cor e era comentado no outro dia, dependendo da sacada. Eram coisas muito... Até primárias algumas, né? Uma frase, às vezes, uma locução ousada. Aí era comentado no dia seguinte que a cidade era menor, a mídia muito pequena era aquela televisão, uma TV, duas, dois canais, não sei. Então, é isso tudo. Hoje tu liga, tem 200, né? Então, é assim que o negócio funciona. E tem que aguentar firme, não dá para ser saudosista, cara, é muito chato, né? É, verdade. Tem que engolir o sapo, se for para ter um sapo, Sim. Bom, vamos ver aí, o que vai dar isso aí, né? Mas, oh, no meu tempo, cara, amor... É, sempre vai existir isso, né? Acho que sempre vai ter a molecada que é jovem hoje, quando for, vai falar, no meu tempo era assim, no meu tempo era assim. Acho que é normal da gente, né? Do ser humano. vamos falar, como sempre digo, né? Eu tenho uma resistência, e tenho mesmo, as pessoas gostam de falar de si mesmo, né? Eu isso, eu aquilo, né? Eu aconteço, né? Não, porque o cara é muito meu amigo, aquelas coisas assim, mas eu tenho dois pontos altos na Globo, tá? Que legal. Então, foi sinal da... Se a gente está aqui, eu estou curioso para saber de ti, eu quero que fale de ti. O primeiro foi o Plim Plim, sabe aquele, entre as novelas, entre os filmes, na madrugada, principalmente, tá? Tela quente. Isso, aí então tinha uma charge, uma animação. E aí no começo, porque eu achava até interessante, estava lá, Jaguar, tá? Depois, Ziraldo, depois, eles sempre, os craques, né? Animações feitas, ideias, pequenas ideias de 5 segundos ou 10, né? Pequenos vídeos feitos por, criados por esses caras. Fiquei pensando, pô, esse no tempo do Pasquim, eles metiam um pau na Globo, só, eles tinham um sarrafo na Globo. Tu sabia o que aconteceu? O que se falava? O tempo todo falando mal na Globo, no Pasquim, né? Que era, deixando o cérebro, encolhendo o cérebro das pessoas, que era uma porcaria, não sei, e o Roberto Marinho, então, eles mandavam um pau no Roberto Marinho. E agora está volado. Está volado. Aí eu cheguei aqui para o, mais um personagem que influenciou na minha vida, era o Daniel Bublitz, ele está aqui em Blumenau hoje também, ele era gerente da RBS, ele disse, pô, Daniel, como é que tu faz esse negócio de plim-plim aí, cara? Será que não, fizemos um storyboard, né? Que a gente fazia, será que fizemos um storyboard aí, né? Não, faz umas ideias que eu vou dar um toque ali. Eu fiz umas 5, 6, 6 roteiros, né? E aí ele mandou para lá. E aí eu recebo o telefonema da produção lá, disse, ô, senhor Carlos, não sei o que, é soltar carioca, né? Estamos aqui na Viva Voz. Aí eu até dei uma arrancada, você conhece o fulano, um chargista famoso lá, né? Mas era só voz, não era vídeo. Aí ele disse, não, aí o cara deve ter esse entreolhado, assim, puta, Catarina, burro, né? Mas enfim, vamos lá, assim, como é que é a textura do desenho? Não, é assim como está aí mesmo, não tem erro nenhum, mas aquele granulado, não, pode ser chapado, não sei o que, essa foi a conversa, fizemos o roteiro via, né? E no outro dia de madrugada, estava lá vendo, era assim, era uma senhora com... Eles te falaram, vai sair, você lembra o filme que estava passando? É, eu ficava cuidando, tinha vários, né? Ah, tá. Cinco, seis, né? Então, eu cheguei, aí eu, era assim, era uma senhora, uma uma, né? Ela fazendo, botando um bolo no forno, e aí ela tirava o bolo e fazia com aquele chantilly, fazia o logo da Globo. Ah, tá. Não era a melhor das ideias, mas eles pegaram aquela, né? Mas ela tem uma mensagem por trás bem legal. Eu tinha feito uma outra para os 40 anos da Globo, que é essa, e depois logo pararam, mas essa eu queria que tivesse aprovado. era o cara vendo TV, assim, numa casinha, né? E lá, lá em cima tinha um, no morro estava a antena, tá? E a TV estava toda tremulando, né? Tá? Aí a bola da Globo se aproximava da antena, e aquela, aquele espinha de peixe, que chamava, sabe aquelas antenas antigas? Ela virava assim, fazia um quatro, e a bola fazia 40. Fazia 40, que legal. E tudo em 10 segundos, tá? E aí a imagem... Melhorava. Aí dava o plim-plim aqui embaixo, a imagem limpava, né? O cara estava numa poltrona. Que legal. Mas... Não foi. Não passou e tal. Tu tem essas coisas guardadas, esses storyboards? Sim, cara. Ou tu não era aquela pessoa de guardar muita coisa? Não, eu não sou muito, mas eu tinha um computador em casa e um no escritório. Aí um dia, quando mudei pro home office, eu acho que alguém pegou aquele computador, aquele, como é o disco lá, passou alguma coisa por cima... Meu Deus, não. Porque tu tem assim, todo o teu material é muito legal. Se eu digito hoje no Google, eu acho muita coisa, eu acho muita charge tua. O plim-plim tu acha? Ele está um pouco prejudicado, mas o plim-plim está no Google. E o segundo, o que tu ia falar? Bom, foi o Manhattan Connection, né? Que lá só tinha fera, só acabou domingo agora. É, então, foi o último, né? E eles estavam lá N anos. Cara, eu peguei o Paulo Francis, era ao vivo ainda, irreverente, cara. Delícia aquele cara. Que legal. Tu já sempre acompanhava, né? O Manhattan Connection. Eu sempre olhava, tinha um óculos grosso, afim, intelectual. Conhecia tudo, né? Conhecia música, culinária, balé, pintura, literatura, discutia qualquer assunto. O cara sabia tudo. Ele sempre assim, aquele jeito dele. Aí um dia, um episódio isolado, lá ao vivo ainda. Ele, o Lucas Mendes, ele é muito jovem, dizendo, olha, aqui o, é o seguinte, as, as mulheres negras solteiras em Nova York, elas são consideradas heroínas, não sei o que, porque elas, elas criam filhos sozinhas, não sei o que e tal. E tem muitos filhos, não sei o que, o Paulo Francis. O Paulo, o que você acha disso? As prostitutas. Imagina, né? Largou assim na lata de... Puta, sabe, isso era louco, né? Claro. Doido, né? Você era um cara super intelectual, mas se permitia esse tipo de coisa, né? Exato. Vai fazer uma coisa dessa hoje, né? Não, esquece. Ainda bem que aqui a gente pode falar o que a gente quiser. É o que eu digo, vão me cancelar pra quê aqui? Não tem, isso aqui é hobby, só me custa dinheiro, então eu estou aprendendo, se alguém fala o que eu quiser aqui. Mas beleza, desculpa. Outra, outra, foi numa crônica dele, ele disse que ele ainda não, já estava começando o computador, ele disse que ligou pro Rio de Janeiro, disse Nova York, maravilha Nova York, ligou pro Rio de Janeiro pra pedir informações, pediu o telefone de alguém, a senhora pode me dar o telefone de fulano de tal, endereço de tal, aí ele assim, escrevendo, silêncio, ouço folhas, assim, a mulher com... Folhando a lista amarela, praticamente. Em Nova York, já estava tudo informatizado, né? E nisso, assim, mas tu já sempre acompanhava, e daí como é que veio a tua... Ah, aí tá, eu acompanhei, aí uma época até deixei de olhar um pouco, mas sempre li um pouco, meu filho me ligou, ô pai, tem um concurso aí da Manhattan Connection, porque, era assim, mais ou menos, por que você perde uma hora do seu precioso tempo por semana para assistir o Manhattan Connection, tá? E o texto podia ser o tamanho do Twitter, o Twitter aumentou agora um pouco, né? Muito, ah, o tal, diz o texto, eu acho que ainda 140 caracteres, eu acho. 140 ainda, eu não sei. Eu acho que é. Mas tá, aí como publicitário, né? Digo, cara, eu não sei fazer um argumento, eu sei fazer um mote, né? Um tal. Aí eu tinha lido um livro, que foi muito sucesso no alemão, que a frase não é dele, o título não é dele, é de um outro inglês, assim, ninguém é uma ilha, tá? E é uma verdade. Eu acho que eu ouvi isso, tu falando sobre isso, inclusive, eu acho que eu até anotei, tá? Dobrou a quantidade de caracteres. Dobrou? Dobrou. É, eu tenho essa sensação, às vezes eu não paro de escrever, ele nunca reclama. 2017, 2018, mais ou menos. Ah, peraí, a vida é uma experiência, hum, eu anotei isso, eu anotei. Mas tá, desculpa, pode falar, se eu achar que eu vou te falar. É uma frase muito feliz, assim, e simples, né? Porque, na verdade, nós não somos ilhas. Thomas Merton, acho, nenhum homem é uma ilha, eu acho que é uma coisa, Thomas é uma coisa. tal de John Donne, era o nome do inglês, que cunhou essa frase. Legal isso. Essa frase pela primeira vez, aí houve um livro, em português se fala Simmel, mas é Simmel, o autor, o título era Ninguém é uma ilha, tá? Também falava do mundo artístico, me parece, de cinema, Hollywood, alguma coisa assim, acho que era isso. Mas, enfim, então, e ninguém é uma ilha, não somos ilhas, isso é o óbvio do óbvio, não vive sozinho, você está nós aqui, estreitos, estamos conectados a um monte de coisas, um monte de pessoas. E aí, eu pensei, bom, Manhattan é uma ilha, né? Aí, Manhattan Connection, ponto, porque ninguém é uma ilha. Por isso, legal. Aí o cara, viagem para Nova York, rodando um hotel, participei do programa, mas eu muito tolo, não quero nem ver aquele programa de hoje. Eu fico pensando, não, mas peraí, vamos lá, tu mandou, tu pegou e mandou. Dali, tu esperou, como é que foi? Aí foi na semana seguinte, ou duas, se disseram, vamos hoje aqui. Aí, tem um aqui, não sei o que, esse aqui está bom, não sei o que, aí, ficaram olhando ali, te leram alguns textos, né? Fulano, um de Minas, tal. Aí o Caio Blinder disse assim, não, mas eu gostei desse aqui, que ninguém é uma ilha, esse aqui está bom, né? Tu estava assistindo enquanto eles estavam falando isso, eles estavam ao vivo falando isso. Aí vamos para a votação, né? Aí semana que vem, aí eu fico curioso assim, a votação foi como? Tu lembra? Olha, foi na internet? Uma cara, não, ali entre eles, não sei quem mais, talvez a internet, talvez esteja aqui sendo inexato, talvez isso foi em 2014, e 14, 15, por aí, por aí, por aí, mas sabe qual que é o meu ponto quanto a isso? Pelo fato de tu não saber, não ter certeza, mostra que assim, hoje é muito fácil saber, ter uma votação na internet, e é movimentar um monte de gente, tu fazer ações, ali foi natural, tu não sabe nem o que aconteceu, alguém ou eles, ou um fator externo, o que é muito legal. Aí entra todo o esquemão Globo, te ligo e pergunto o endereço. Se fosse hoje em dia, que eles te selecionassem, eu acho que tu não ia ter pago tudo. Eu tinha passaporte, cara, eu tinha passaporte, e em dia, que legal, e inclusive o, como é o nome daquele troço? Até o outro, a licença, como é o nome? O visto, o visto. Inclusive o visto em dia, eu não sei nem quando eu tinha que ter esse troço, não sei se eu fiz por fazer, que eu não me lembro de ter ido, eu fui muito antes, mas não fui... Mas já tinha. Ou eu fiz, só tinha o passaporte que demora, eu fiz o visto, talvez tenha sido o visto. Pode ser. Tá, mas eles te ligaram para te passar isso, ou tu viu que tu ganhou, mas já sabe. Não, aí a Central Globo, daqui do Brasil, tem contato comigo e tal, e datas, nomes, carteira de identidade, não sei o que, e foi meu filho junto comigo, já que ele me avisou. Tu falou isso para ele, já que tu me avisou, beleza, se não... Aliás, digo mais, não, digo mais, ele se inscreveu, disse pai, faz uma frase aqui para mim, tá? Então ele ganhou. Mas ele tem o mesmo nome, Carlos Ehring Filho, ficou tudo igual. Eu queria ver se ele não te fala, ele vai lá e manda uma mensagem para ti, ô pai, estou aqui em Nova York, ganhei aqui. Eu ia levar a minha mulher, tá? Mas aí tá, ela também tem outros compromissos aqui, ela é psicóloga, né? Então eu vou falar disso depois, ela tem uma clínica, está indo muito bem. Que legal. De avaliação psicológica. Legal. Mas o... Aí tá, então o Carlinhos e eu, fomos, né? E três, quatro dias em Nova York, participando do programa, né? Mas pegar aquelas figuras todas, né? E eu expliquei por quê, né? Porque como foi, cara? Como expliquei para ti? Mas eu não sei se eles estavam... Eu não vi o Diogo Maynard lá, se ele estava torcendo lá em... Em Veneza, torcendo aí, que bosta aí, né? Que interesse tem isso, né? Nada é bom para ele, né? Nada é bom para ele, é uma boa definição. Nada é bom para ele, exatamente. E aí fizemos, aí depois um belo de um almoço, que foi longe, né? Com a turma toda, foi bem divertido. Pô, que legal. Tu sentou, foi lá... Fomos num restaurante, né? Foi muito divertido. Aí com o vinho, né? Aí a coisa fica mais fácil. Pô, tu trocou... Assim, tu... Como é que foi a tua sensação, assim, de tu ver aquelas pessoas? Porque a gente falou sobre isso, os Beatles, em alguns casos. A gente endeusa aquelas pessoas por ver elas e tu tá ali, pessoalmente. Aí tu vê que eles são... Aí rapidamente tu vê que são pessoas muito naturais, né? Porque aí já... Nem teria como, né? Ser diferente, né? E entramos já em... Aí se tu consegue pegar os mesmos assuntos, né? Discutir e ficar um pouquinho na mesma prateleira... Legal. É bom, né? Mas os caras são feras, né? Aí daqui a pouco o... O Caio se levantou rapidamente com o celular. Aí assim, aí o... Não sei, um deles vai pro banheiro. Eu disse, não, não. Rádio. Americana. Fazendo... Como é? Crônica. Lendo a Crônica ao vivo em inglês. Vão indo lá pro canto porque tinha muito barulho, né? Os caras funcionam assim, né? Que rotina deles deve ser bem louca. E aí teve um... Um momento muito legal. Há dois anos eu fui novamente com a Júlia pra Nova Iorque. Mas aí passeio, né? Dos 70 anos. Aí... Aí o... Eu disse, ah, liguei pra Angélica, a produtora. Aí eu achando, bom, faz tantos anos, já faz cinco, quatro, não sei nem, né? Ah, cheguei lá, pô, mesmo. Os caras se lembravam, né? Pô, que demais. Mas eu assisti o programa pelo vidro, né? Mesmo assim. Aí não entrei na bancada lá, né? Mas foi um momento assim de... Olha aqui, mamãe, como eu tô bonito, né? Pô, mas que legal de ver isso, porque assim, pô, não é uma coisa simples de se conseguir algo que tu almeja, que tu olha e fala assim, caramba, eu acompanho esses caras. É o teu dia a dia, porque tu gosta de política, tu gosta de notícia. Então tu acompanhar aquilo e falar, pô, esses caras me reconheceram, eles sabem quem eu sou, eles reconheceram o meu trabalho também. Eu me correspondi um pouco depois com eles, mas tem muito... Aí eu falei alguma vez com o Lucas, ele até publicou uma charge minha, mais uma, no programa. Que legal. Mas também não dá pra ficar alugando, né? O pessoal, né? Porque todo mundo quer, né? Então, imagina quantas pessoas querem ser amigo deles, né? É, é verdade. Então, fica light e tal, tá tudo certo, né? É, não, mas é isso. Mas legal tu ter essa visão. O Idneu que participou aqui, a gente conheço bastante, ele, a gente tava falando sobre isso, porque ele troca bastante mensagem com o Anderson Silva, lutador de MMA. Ele fala, cara, o Anderson Silva é meu amigo, ele conversa, eu não sei nem o que falar pra ele. Ele fala, cara, eu não tenho coragem de pedir nada pro cara, não tenho coragem de, tipo assim, eu não quero ser... A gente fica com essa trava, né? É? Eu tenho isso um pouco ainda com o Roberto do Alib. Ele me liga, às vezes, não sei, é pro aniversário, às vezes me liga pra um assunto, não é toda hora. Sim, mas... Mas tem muita, bastante intimidade com ele, né? Ele imita alemão no telefone, né? Ah, como vai, Plumenau? Ele chega assim, né? Então tem uma certa intimidade, mas eu ainda me sinto um pouco travado porque eu fui um puta de um publicitário, assim, premiadíssimo, um texto maravilhoso, foi um cara que revolucionou a propaganda brasileira, né? Ele e mais os dois espanhóis lá. É, mas ao mesmo tempo tu participou disso também junto com ele, né? Nós tínhamos reuniões regulares, Era bem legal essa parte de São Paulo, né? Que eu fui lá quase dez anos. Eu ia... Cada mês, um pouquinho mais, né? Ia São Paulo. E foi uma bela de uma vivência, uma grande experiência e inesquecível conviver com aqueles caras, né? As equipes de criação. Que legal. E depois sair pra jantar e sempre tinha alguma coisa pra fazer. É. É que como hoje ele não tá talvez num ambiente que é o teu dia-a-dia, é normal, a gente se sente... Às vezes ele tá disposto a te ouvir, no tanto que tu falou, né? Ele te liga, mas a gente fica daquele jeito às vezes de, ah, não vou... É. Até eu tô pensando em juntar umas crônicas minhas, né? Que eu tô desde 2004, ou seja, outro assunto, né? Me convidaram em 2004 pra fazer uma coluna semanal, né? E eu acho que fui relativamente bem, só que agora eu comecei a juntar as coronas, o que dava pra aproveitar, né? E me lembrei de um... Já tô entrando num outro assunto agora, o Roberto Alibi lançou cinco phrasebooks, livros de frases. Ele juntou frases de onde pode imaginar. Tem cinco mil frases lá. Mas daí... Diversas. Para-choque de caminhão, filósofos, cantor, todo mundo, a mulher dele. E eu tenho uma cinco. Eu consegui botar lá dentro, né? Que demais. Mandei pra ele, assim, foi bem interessante. Agora eu me perdi. O que que eu queria... Não, tu tava falando. Antes da... Bom, vamos ver... Das chars que provavelmente... Eu ia dizer, se tu não tem um livro, tu já deveria ter um livro teu. Ah, se eu tava selecionando, né? Aham. Eu quero selecionar uma cinquenta, talvez, crônicas. Quantas chars tu acha que tu tem crônicas? Eu fiz uma conta um dia, mas eu acho que tem cinco mil, acho, mais ou menos. Mais ou menos isso, acho. É estar até no prefácio desse livro, de que eu já comecei. Mas aí eu tô, assim, eu quero pedir pra ele pra fazer uma abertura do livro, pra escrever alguma coisa. No prefácio, né? Mas eu queria São Paulo, cara. Mas agora com a Covid, ele tá com 82, tá? Então tá em casa, não sei, tá tudo meio complicado, né? Mas eu gostaria muito difícil. Manda por meio digital, inicialmente. No prefácio, é. Mas tem que mandar as crônicas pra ele dar uma olhada também. Dá pra mandar tudo digital, né? Manda pra gente que a gente te ajuda. O fato mesmo é que eu queria visitá-lo. Claro. Mas eu acho que as duas coisas são tão importantes quanto. Pra ti, a importância de tu ver ele, de tu ver ou a saudade ou as experiências que tu tem. Só que, talvez, tu tem que dar também. Agora eu, na nossa perspectiva, tu tem que dar esse valor ao teu livro também, porque eu acho que é uma coisa, assim, é um patrimônio do que tu desenvolveu. É, eu tenho um mote, né? Minha mulher me critica, né? Eu digo, mas quem vai querer ler esse troço? Eu tenho um mote, minha mulher me critica. Esse eu acho que é um mote universal de quase todos os homens. Minha mulher me critica. Eu sempre pergunto pra ela quando é a minha opinião. Cara, é engraçado isso, né? Mas eu, assim, cara, não, tá, tu entra, tu olha aquela vitrine cheia de títulos, né? De livro, né? Mas eu ainda vou fazer, eu acho que eu já, agora selecionei, a medida que eu fui, que eu já sei onde eu quero chegar agora, a medida que fui olhando, foram melhorando as crônicas. Você vai limpando, porque escreve demais, escreve bobagem, né? Escreve coisas que acham engraçadinho, não é nada engraçado, né? Mas isso é a tua percepção ou do público, talvez? o público, não sei, os amigos não falam. Não, às vezes varia, eu te entendo, mas é porque tu tá fazendo ao mesmo tempo, esse livro, ele é pra ti, ele é um legado teu que tu quer fazer de um jeito que tu se sente. É, por isso o meu questionamento, né? Esse livro é pra mim ou é... Eu acho que é pra ti, eu acho, porque por consequência o público vai gostar, mas tu quer ter algo que tu vai se sentir feliz e tu vai ter orgulho daquilo que tu tá fazendo ali, que tu vai querer folhar e vai falar, olha, que legal. Aí eu tava fazendo o prefácio, escrevendo um pouquinho, botando as pessoas que me ajudaram, que me influenciaram, e me lembrei de uma frase nesses phrasebooks, né? Que tava lá de um... Depois eu fui ver, não me lembro o nome, né? De um ator inglês que disse assim, um escritor, humorista, acho que era. Levei 15 anos pra descobrir que não sabia escrever, mas aí já estava famoso demais. Eu vou botar essa frase lá, cara. Muito boa. Porque quando eu olho aquele troço, eu digo, puta, eu escrevi isso mesmo? Será possível? Mas depois eu fui melhorando, depois. nos últimos anos, nos últimos, talvez, quatro anos, tem coisas boas ali, que eu olhava assim, pô, essa foi boa, né? E eu sou um grande imitador, então andei lendo um pouco esses grandes cronistas brasileiros, aí o Carlinhos de Oliveira era um deles, mas o outro, esse bem famoso que o mineiro, me fugiu agora, mas já tá assim, ele disse, aquele que falou onde eu sou do tempo, que as geladeiras eram brancas e os telefones eram pretos, mas isso já não mudou, porque nós vamos no celular, né? É, mas os telefones começaram a ficar vermelho, verde, e as geladeiras também com cor, né? Mas é o Fernando Sabino, esse também, então andei lendo um pouco esses caras, e eu tenho essa capacidade de absorver bem, e aí eu via como eles escreviam e fui um pouquinho por ali e saíram algumas crônicas bem legais, entendeu? Não era um cópia. Mas olha, mas é que tu fala que é legal e eu realmente acho que é desde a primeira, agora eu tô colocando assim, eu não vi o material, mas o que me interessa seria ver a tua análise de não uma questão de melhor, uma questão de como as tuas experiências da tua vida influenciaram esse processo. Sim. Não necessariamente ela é melhor, necessariamente ela, tu vivenciou isso, tu juntou aquilo, tu se inspirou naquilo, porque às vezes o teu humor mudou, talvez o teu sarcasmo ficou diferente. Isso, sim, tu vai refinando, né? É. Porque uma coisa que a gente achava muito engraçada numa época assim, depois fica um pouco mais, a coisa, eu acho que essa tua colocação também correta, porque é uma dinâmica muito louca, tanto na charge como na publicidade, como nos textos, aquilo vai num turbilhão, vai acontecendo, as coisas vão acontecendo e no fim tu te vê ali. Aí então eu penso uma coisa, quando eu era estudante em Porto Alegre, eu abria aqueles jornais e via os cronistas ali, falando sobre um humor, o outro, o Everíssimo, que eu acho excelente, o outro fazendo charge, e disse, cara, nunca vou chegar, vou ser publicitário, mas isso aqui sim que eu queria fazer. Bom, mas aí assim, eu acho que tem umas coisas assim que às vezes não bate o tico e o teco, aí já tinha passado acho que uns 10 anos, assim, que eu estava fazendo crônica e charge aqui, na mesma empresa. 10 anos atrás você falou, eu queria fazer isso. Na mesma empresa que lá, quando o Guri, eu admirava os casos em Porto Alegre, duro, sem dinheiro, folheava aqueles jornais, não tinha dinheiro para tomar chope, às vezes, eu queria se pôr. Aqui, já estava casado, já tinha filho, já tinha passado 10 anos de charge, fazendo aquilo que você queria. Aí um dia eu digo, porra, é verdade. Que louco isso. Eu estou fazendo que nem eu queria ser. Que nem tu queria. Caiu a ficha só de um tempão, depois. Porque aquilo foi tão natural, porque eu era publicitário, então, eu nunca almejei ser um cronista ou um chargeista. Não, eu quero ser isso na vida. Nunca. Isso veio. Os caras foram me convidando, viram algumas cartas que eu mandava para o jornal, e de repente estava lá. Engraçado isso, né? É, eu acho muito legal, a gente falou um pouco antes sobre a questão que eu falo do stand-up comedy, da charge. Eu via, o que eu acompanho das tuas, eu, de novo, eu acho excepcional o sarcasmo e a ironia numa charge. Ou o humor em si. O humor, o stand-up, ele tem várias vertentes, mas para mim, o principal, são duas coisas que eu gosto. O sarcasmo e a analogia. usar o sarcasmo através de uma analogia que seja um comparativo esdrúxulo, alguma coisa assim. Stand-up, tá certo, né? É, mas a mesma coisa eu vejo na charge, às vezes. Eu vejo ela, tu fazendo uma analogia sobre uma situação, sobre uma crítica, usando o sarcasmo, né? Eu acho o tempo sensacional, o cara do stand-up, o tempo certo, né? Set-up e o timing do punch, que eles dizem assim, ah, o punchline, tu faz o setup e daí tu sai o punch, é a hora que assim, a frase dá risada mesmo. E ela é, estrategicamente, o timing tem que ser perfeito. É legal, né? A gente não consegue. Eu até sempre me lembro de um negócio, era um guri ainda, tinha 20 e poucos anos, foi no Jô Soares, no stand-up também. E não sei, aí ele foi lá para frente, assim, mas se fazendo de tímido, né? Aí lá pelas tantas tinha um trechinho, assim, assim, quando eu entrei para a televisão, todos os diretores queriam me comer. Poucos conseguiram. Pô, eu digo, não, não é possível, o cara fala, poucos conseguiram. Chegou a ver aqui, não é? Eu sei, não, eu conheço, eu sei qual que é, eu vi isso e o legal é, de novo, essa é a minha opinião do que eu gosto do humor, tem várias vertentes dele, né? Mas, o como ele desafia o teu intelecto, porque ele fez uma frase, o setup te levou para fazer um raciocínio. Sim. Do tipo, não, ele vai contar uma história. E daí, quando ele fala isso, te quebra, e tu processar isso, que é o engraçado. Acabou dando para uns três ou quatro. Alguns conseguiu, poucos conseguiram. É, eu tenho esse último, eu postei de novo, já tem, quando o Bolsonaro assumiu, tem um gordão assim, ele imita o Bolsonaro. O Rogério Morgado, conheço? Conheço o Rogério Morgado. Porque dos três porquinhos deve ter visto, né? Não, eu não vi esse, eu sei quem é o comediante, eu conheço ele. Vocês conhecem a história dos três porquinhos? Não conhecem a história? Porquinho, tem três casinhas, sei o que, e aqui ele vai levando, pô, o primeiro porquinho, tem uma casinha, só de palha, aí chegou o Lobos. O Lobos. Tudo assim, tudo assim. Muito louco. E aí, o cara é muito, a voz é igual. Igual. E aí, aí o Globo soprou e depois a outra casa já era um pouco melhor, né? Aí o Globo conseguiu derrubar, e disse, pô, precisa ver essa casa aí, pô, como é que é? Com uma casa, agora tem que ver isso aí, né? Que a casa derrubar com um sopro. E o cara é genial, não é isso? Eu não conseguiria fazer nunca isso. Não, eu acho que tu já tem a essência de entender a mecânica, é só, assim como eu, eu fiz assim, eu fiz por curiosidade mesmo, e achei o negócio, vai ser opcional, só não faço mais, porque eu não era bom o suficiente. Eu ouvi uma entrevista desses caras, um dia dessas feras aí, que eu não conheço, de nome não sei nenhum, mas eles estavam justamente falando dessa mecânica aí, do stand-up, Um tosso assim, e alguns desistiram, alguns falaram, não, eu não consegui. Muitos, e tem vários assim, é muito legal, porque eu acho que agora o stand-up comedy, ou a charge, eu coloco ela junto, o humor, ele está no momento, na minha opinião, o mais importante possível, porque ele voltou a ser perigoso. Quando a mídia, ou as pessoas têm medo, ou tentam limitar o humor, eu, para mim, é o momento que ele é mais importante, porque ele está ali para romper isso, para acabar, Certamente. Então, ele é extremamente importante, como eu vejo, e a charge é a mesma coisa. Olha, quanto tempo a gente está conversando? Duas, praticamente. Eu falei o tempo, vai? Cara, duas horas, eu não estou falando. Meu Deus, impressionante, se não é que alguém vai ter saco de ouvir a gente, se não tiverem, também é azar, eu estou aproveitando, eu estou curtindo muito. Tem seis pessoas. Tem seis pessoas, na Twitch? Sério, o que? Está em tempo real, tem uma plataforma. A gente está colocando na Twitch online, que é aquele que eu te falei, é um streaming de jogos, porque assim, é bem pouco, poucas pessoas conhecem e acessam, mas para ter seis pessoas é igual a ter trezentas no YouTube. Dá para até cumprimentar um por um, né? Alguém perguntou alguma coisa? Não, 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 Tá bom, se quiserem perguntar, pode perguntar. Não é que a gente vai responder, porque a gente não deve nada para vocês, mas obrigado por estar assistindo. Vamos dar uma mensagem e girar o chat. Ah, a gente precisa de cinco pessoas falando ao mesmo tempo, conversando. Ótimo. Não, mas assim, eu queria outra coisa, eu queria perguntar para ti sobre aquela charge do Lula. Eu sei que tu deve estar em saco cheio de falar, mas eu tenho essa curiosidade de perguntar sobre ela. Ah, depois que eu falei outra, me lembro de falar de cartoon também. Vamos falar de cartoon. Falar de mim mesmo. Mas por favor. Não, a do Lula, o que tu querias dizer? A charge do Lula. Não, é que eu achei, de novo, eu acho, eu admiro, tu falou sobre traço, certo? Daí tu falou, ah, mas não são bonitas. Eu, na minha opinião, como leigo, igual eu ver um quadro, eu admiro a mensagem. Sim. O composto de tudo. E aquilo ali, eu achei muito legal ela por estar juntando alguns pontos. A questão do time, a questão da corrupção, a questão da imagem e o timing que tu fez ela. Essa foi para o Manhattan. Essa foi para o Manhattan Connection. E alguém imitou um dia, mas aí em propaganda tem um negócio, que eu não posso dizer que o cara copiou. Às vezes tu entra na mesma, às vezes tem anúncios que acabaram na mesma ideia. Porque a linha de raciocínio acaba sendo a mesma, o cara acaba fazendo um título muito parecido, aí começa a briga, ah, não, copiou, não, às vezes não, ele te leva para lá. E o cara também, o problema é que fez uma charge bem semelhante, também com aquelas grades, assim, deve ter tido essa ideia, porque a camisa original do Corinthians, que hoje eles fazem qualquer camisa, mas original eram grades mesmo, essas listas fininhas, assim, né? E aí tem cartão, não, porque tu falasse no negócio, por isso me lembrei, pô, deve estar de saco cheio já. Tem um que eu acho que o pessoal não me aguenta mais, em 1980, vocês nem eram nascidos, eu mandei uma charge mundial para o Salão de Berlim, tá? E na última hora, como sempre, no último dia de correio, assim, consegui mandar para Berlim, então era assim, o mundo inteiro concorrendo. Então eu fiz uma mesa de sinuca enorme, preta, né? Era em preto e branco só, né? E várias esferas, que eram os planetas, tá? E até um Saturno ali no meio, tinha vários, várias... Como é que tu fez? Tinha até o disco e tudo. É, vários tamanhos, e tinha perto da caçapa, estava a Terra, com os continentes, tudo, e Deus estava assim, com aquele cabelo comprido, suposto Deus, né? Estava com um taco de sinuca, assim, para liquidar a Terra. E eu entrei entre os dez melhores do mundo. Que legal! Só que esse traço de 1980, que elas são só... Não, são quase 40 anos. 40 anos, né? Ninguém aguenta mais, é que os caras da minha época, né? Porra, de novo, essa charge aí, né? Olha, mas eu consigo encontrar ela hoje na internet? Provavelmente, né? Eu vou dar uma... Vamos dar uma pesquisada. Eu... Aí, assim... Mas é genial a mensagem. Aí, eu entrei numa época, assim, para provar que eu sabia, e depois desistia, porque existem N concursos, né? Então, eu ganhei uma em Piracicaba, o Salão de Humor de Piracicaba, que era muito famoso. Acho que agora acabaram com ele, mas ainda tinha, recentemente. Era uma escolinha, com cinco, seis crianças, cantando o hino nacional. No fundo, aquela escolinha típica, né? A bandeira nacional, a assinada, mas a bandeira nacional só tinha a bola azul e a faixa em branco, mas não tinha. E as estrelas. Não tinha mais o verde, não tinha mais o amarelo, não tinha mais o óleo de progresso, não tinha mais nada. Mas você estava fazendo ela, você estava fazendo ela passando uma mensagem de meio ambiente? É de tudo, assim, que o Brasil, como sempre, sendo saqueado, né? Não tinha mais as matas, não tinha mais o ouro, porque é o nosso ouro, né? Sim, nós somos um país de estratificação. E ordem e progresso, nunca teve. Nunca teve. O cara me entrevistou, o Bernardo me entrevistou, a Naneireu, e disse, tu não teria uma frase para a bandeira nacional em lugar de ordem e progresso? Desordem. Vou pensar um pouco, aí na próxima, eu fiquei te devendo, assim que tal, desordem e improgresso. Desordem e improgresso, que é o que acontece, acho que o tempo todo. É verdade. Mas, de novo, olha que legal, eu gosto disso, é uma crítica à sociedade, é uma crítica ao que está acontecendo, e é esse pensamento crítico transformado em imagem, em uma tirinha, que eu acho é uma habilidade tanto de se fazer. Então, você trabalha com stand-up, também com marketing, tu podes notar que ao longo da tua atividade, seja lá qual for, as coisas vão se melhorando, vai melhorando, vai afinando, e no caso do humor, o sarcasmo, aquela, a segunda intenção, a entrelinha, isso que começa a ficar legal, porque tu é muito ingênuo lá nos 20 anos, tu quer fazer a charge direta. Eu vi um dia uma charge, um cara que estava começando também, era o juiz de futebol e dois jogadores, e um tinha arrancado a perna do outro, estava o osso de fora, aí o juiz dizendo para aquele cara, se você fizer isso mais uma vez, eu vou botar você para a rua. Pelo amor de Deus. Isso que é legal, eu valorizo a inteligência, tu ter que pensar um pouquinho na mensagem que está sendo passada, isso para mim é um humor. Porque é entre linhas, tu tem que deixar uma segunda ideia por trás daquela, mas nem sempre, não é fácil, nem sempre a gente consegue mesmo. Não, não consegue, o humor para mim e a crítica, a sátira é algo excepcional. O que eu ia te perguntar, perguntar não, quando eu estava falando ali sobre essa questão do meio ambiente, sobre essa questão da crítica, eu li inclusive um artigo recente que saiu, e eu acho bem curioso isso, porque ele falava sobre a questão do aquecimento global, o Simon Sinek, ele escreveu o livro e começa-se pelo porquê que ele explica sobre o Golden Circle e que ele explica que a gente tem que focar mais no porquê das coisas, não o que e o como, mas o artigo dele era que a questão da preocupação com o aquecimento global é um problema de marketing da sociedade, porque ele falou, é o como a gente se comunica, porque ninguém acredita direito no aquecimento global, por quê? porque a palavra não passa uma mensagem clara, aquecimento global te passa assim, as pessoas falam, mas como assim aquecimento global? O inverno esse ano estava mais frio, não existe o aquecimento global, daí ele explica todo o conceito e fala assim, existe um problema, mas aquecimento global não é ele, daí ele bota, ele termina a justificativa no artigo colocando assim, a gente tem que mudar e explicar para as pessoas o seguinte, é um câncer climático que o nosso país tem, ele falou, a partir do momento que tu muda a conotação de que existe uma questão e a outra é a prepotência do ser humano, isso eu falei de uma outra vez, de a gente achar que vamos salvar o planeta, não, você quer se salvar, o planeta vai estar aqui para sempre, nós temos que salvar o planeta, cara, seja honesto e fale assim, eu quero me salvar. Mas onde anda a mídia para dar força para a menina daquela, esse ridículo, não é isso? De novo, às vezes eu entro na questão política. do planeta, pouco que eu sei dessa história toda e como evolui como é o clima, nós temos fases, surtos, quantos milhões de anos existe no planeta Terra com todas as suas modificações, o movimento dos oceanos e os desertos, os animais foram morrendo, então, cara, nós estamos passando por um momento, eu acho que o ser humano, o que ele fabrica em termos de gás e não sei o que, é muito, ele não consegue mudar esse troço enorme que se chama Terra com essa atmosfera, entende? Ela se resolve por si, quer dizer, se um pensamento meu aqui, quem quiser discordar desse troço aí, não tem, e outra coisa que eu sempre me lembro que as geleiras estão derretendo e vão inundar lá Rio de Janeiro, Veneza e tal. Isso, para mim, cara, foi uma aula de física, estudar Arquimedes, ele já sabe que, eu acho que, porque o gelo, ele derretendo, ele continua com o mesmo volume, ocupando o mesmo volume, ele não vai aumentar o volume, ele jamais vai aumentar o volume da água que ele ocupa, justamente a água tem essa propriedade, ela vai, no momento que ela vai derreter, ela vai encolher, ela não vai subir a maré em algum lugar, tá? A quantidade de água é a mesma, gelada ou não, tá? É a mesma. Então, como é que, elas derretem, tudo bem, mas elas não vão subir, faz isso com um copo, aqui, ó. Se a estupro botar, a água tem em cima, até o momento que, e um gelo aqui, ele fica uma parte de fora, o iceberg, né? Então, aí tu espera um pouquinho, quando o gelo derreter, vai ver se ele vai, se correr pelo lado, não corre, entende? Porque a água tem essa propriedade, entende? Eu vejo assim, ó, eu acho que existe uma questão de problemas, de consequências, que é como qualquer coisa na vida, a partir do momento que a gente evolui como indústria, como negócio, a gente vai ter impactos, toda ação vai gerar alguma coisa, as quais, eu ainda não sei quais são todos os problemas, não acho que é como as pessoas colocam, só que é exatamente isso que eu digo, eu falo, olha, a terra vai estar aqui, tu pode estar criando algum processo que realmente pode nos prejudicar em algum momento, pode prejudicar, mas vai nos prejudicar, a terra nós somos que nem pulga, ela vai dar uma chacoalhada, ela vai continuar aqui por bilhões de anos e a gente vai deixar de existir, agora dizer que nós temos que salvar o nosso planeta, porque, ah, para, não, vai e não, né? é uma prepotência de falar assim, cara, olha só, vamos lá, vamos botar em perspectiva, porque é a mesma coisa que eu digo com o ego, né? As pessoas vêm e falam, cara, você é uma peça no meio de 7.8 bilhões de outras, fora se a gente levar em consideração outros fatores, então, pelo amor de Deus. É um negócio que tu vai aprendendo, assim, tem um pensamento sobre isso aí que é muito interessante, eu estava, é o Cortella, é um que falou sobre isso, ele, o Cortella dizendo assim, o cara dizendo, você sabe com quem está falando, né? Aquele cara prepotente, Dar o carteiraço e tal, aí ele diz que, ele explica, aí ele diz, não, eu quero saber com quem, quem que você é, aí ele explicou o quão pequeno nós somos nesse universo, nós somos um menos que um grão de poeira, aquilo é tão grande, tão grande, aí eu falando isso com um amigo meu, escritor Florianópolis, o Marco Antônio Arantes, ele disse, é, tudo bem, ele disse assim, nós não somos nada, não somos nada, mas nós sabemos, tu, aquele grão de areia, ele tem a ideia, de que ele é um... de tudo que está, apenas até esse momento do que já foi conhecido, tu tens o domínio, nós que estamos aqui, nós sabemos o que está acontecendo, lá, então nós somos aquele grão de areia, ou nada, mas nós não somos nada, nós temos a baita consciência, do que realmente está acontecendo. É, eu diria assim, em alguns momentos da vida, a gente para para ter essa consciência, porque no nosso piloto automático, no dia a dia, e outras pessoas esquecem dessa perspectiva do mundo, e é o que a gente fala, assim, quando existe o ego no meio, às vezes a gente esquece de botar o... Na publicidade encontrei muitos, negócios, né? É? Eu isso, eu aquilo, né? Meu Deus, assim como é na política hoje em dia, as pessoas têm um ego inflado, que é o que mais... Eu queria te perguntar, de um desses pontos aqui, não deixar passar, sobre a carta do Neil deGrasse Tyson, alguém falou alguma coisa? Ah, pois é, tu sabe que... Eu li os trechos da carta que ele fez, achei muito legal. Foi no Bial, programa do Bial. É, eu não, eu vi a carta, não vi no Bial, né? É, aí eu, esse flascai na minha mão ontem, ontem, eu olhei, e finalmente, um cara, assim, um americano, fazendo uma declaração para o Brasil, Pô, ele é um astrofísico famosíssimo, assim. Que diz quantas vezes ele passou por aqui, por cima, e tá, Brasil, aquilo lá, que todo mundo fala, e quando ele finalmente foi estudar, ou ver o Brasil de perto, né? Eu nem sei em que condições, né? Aí ele viu tudo o que nós temos, né? Então, como nós falamos, nós temos nichos de grande potência. Só que nós não temos, não divulgamos e não vendemos isso para o mundo, né? Ele fala da Embraer e fala, olha, a Alemanha vende a engenharia deles, e fala que eles são bons nisso. O brasileiro, ninguém sabe, não... Não, mas aí que eu queria chegar, a Alemanha, por exemplo, o povo inteiro, embora seja muito menor a Alemanha, o povo inteiro se beneficia, entre aspas, daquele, aquela estrutura, daquele pensamento alemão, daquela tecnologia, ou daquele orgulho, sei lá, o que sabe que está acontecendo, e tem ganhos com isso, né? Seja como for, de impostos, ou tão bem alimentados, ou... Sim. Agora, no Brasil, nós temos pontos de sabedoria, de tecnologia e o resto, né? Tanto a pobreza, e Bolsa Família, e tem gente que não sabe nem o que está acontecendo, né? Tanto por isso continuamos... E não existe um prestígio para as pessoas, eu lembro, ele fala um ponto ali sobre o quanto tu poderia estimular a tecnologia, o quanto a gente já tem hoje, desde a questão do espaço, de produção de... Somos o sexto maior, acho, o produtor de material... É, mas se isso... Isso pode ser o sexto, mas se isso não reverte em favor do país, para ele crescer, ou se desenvolver, ou ter o benefício de todo mundo, Aí, nós temos nichos de primeiro mundo aqui. Sim. Dentro de um grande terceirão, né? Assim, no grande atraso, né? Em tudo, Na estrutura, Na nossa política, na educação, econômico, Estou tudo isso, né? Então, esse é o Brasil, né? Que eu tenho amigos que, um principalmente, assim, que a gente vê, o cara veio da Alemanha há muitos anos, Aquela rigidez, né? Tudo funcionando lá. Quando chegou no Brasil, aqui, ah, não sai mais daqui, né? Porque prosperou aqui, mas, cara, né? É o abraço, é o churrasco, né? É aquela festa, e... Então, essa é a... é essa, esses dois pontos, né? Que tem muito. Vai morar na Suíça, pra tu ver. É outra coisa, assim... Não, é pra ver, assim, eu acho que, eu achei muito legal, eu li a carta, achei alguns pontos ali, bem relevantes, mas, eu gostei de ele mostrando essa visão, e falar assim, ei, brasileiros, olha tudo que vocês têm, que vocês, às vezes, não percebem. Sim. Ele falou, a questão do Marcos Pontes, que é o ministro hoje de tecnologia, que é o nosso... que é o astronauta, ele falou, olha, vocês têm muita coisa, vocês têm que aprender a usufruir, a explorar isso melhor, a vender isso. Até que ponto isso chega ao povo, né? É, é verdade. É isso, né? Porque tu falas que não precisa ir longe, não precisa ir pra nenhuma comunidade, ou sei lá, que até tem gente muito mais safa lá do que em outro lugar, mas tu vai falar com algum... cara, faz um serviço burocrático qualquer aí, cara, o cara tá por fora de tudo, né? Ele não sabe o que tá rolando, quem é o Brasil ou escreve mal também, não tem noção, ele tá à base do cara, isso tudo veio lá de longe, muito mal empilhado, desde o nosso, o que eu chamava de primário, e assim, fundamental, como é que é o nome disso, ele vem tudo falhado, Tem gente que tem a escola sem fronteira, quem mais tem tudo aí, não sabe escrever, quando chega na terceira ou quarta série, ele não sabe escrever, não sabe a diferença entre letras, não sabe o cara. Pode ser que existiu também uma grande necessidade de querer por questões governamentais, de empurrar ou diminuir o índice de analfabetos, empurrando as pessoas sendo analfabetos funcionais, de jogar só pra poder estatisticamente, poder vender isso pro país. Isso sim, isso eu acredito que tenha, não sei ter quanto esse intencional, é burrice mesmo, sabe? É pensamento de curto prazo, é botar os valores da população, do povo abaixo, simplesmente botar o plano de poder, ou de governo acima. Eu vejo dessa forma, você não está realmente pensando em agir, resolver o problema. Eu fiz um comentário aí na rádio, o último que eu vi, um caminhão acidentado, tinha mais gente, mais carros acidentados, e tem um corpo ali, do lado do caminhão baú, e depois eu nem falei que eram indígenas, eram jovens, os caras passando por cima do cadáver pra saquear o caminhão, eram pneus, eu acho, jogando assim, os caras que nem abutre. Isso há quanto tempo? Sabe? Não sei, mas eu recebi semana passada. Ah, tá, tu recebeu, entendi. Aproveitei e fazia, pode ser que tenha acontecido, mas não importa quanto tempo. Não, não, mas entendi, independente. Então, esse é um Brasil esquecido, que ninguém, a urna não alcança, não se sabe o que fazer com isso, enquanto nós somos top em fabricar aviões, né? Esse é o grande contraste. Essa disparidade que é maluca, né? Isso, quem vai resolver? Os territórios indígenas, que muita gente critica, o governo agora está criticando, diz que o cara tem que ser cidadão brasileiro, tem que ser incluído, né? O que ele faz lá com os costumes dele? Até onde vai isso? Isso vai dando uma fraqueza, o tecido social daquele nicho? Eu estou falando aqui por mim, tá? Não, não, eu estou pensando, é bem complexo, né? Eu tenho entendido aí, nos assistindo, então, que me perdoe, eu estou pensando nisso, aquele território indígena, ele vai definhando, ele vai se desgastando naqueles, o pessoal já sabe, a gente já sabe, que já estão viciados em cachaça, ou estão explorando coisas lá, aquilo tudo, o cara não está incluído, porque está protegido pelos costumes indígenas, cara, mas, cara, isso vai até quando? Então, enquanto o jato está passando lá em cima, enquanto nós estamos com o computador aqui, enquanto ele já tem alguns computadores lá, e roupa de grife, é fonezão, é roupa de grife, mas enquanto fica aquele troço indefinido, eu te entendo, e com todos os privilégios, eles têm um território, não me lembro, muito grande, não sei como é que funciona isso em termos de receber dinheiro, incentivo, não sei também como funciona, então é, é um outro problemaço, tem aí, mas esse que é o legal, assim, o legal é, como que a gente passa, para a maioria da população, para nós entenderem que é um assunto complexo, por exemplo, a gente não tem a resposta, a gente tem um monte de dúvidas aqui, alguns desses tópicos, mas a gente está disposto a entender, e tentar ver qual que seria a melhor forma, as pessoas hoje, elas não conseguem entrar nesse ponto mais profundo, elas vão ver, o que alguém colocar em alguma mídia, e falar assim, querem acabar com os índios, é isso que a pessoa quis ver, aquele tópico, e aquela população, então a gente deixa, a gente relativiza, e deixa superficial tudo, porque aí se tu for lá mesmo, aí tu vai ver o que é, como é, você provavelmente tem a opinião deles, talvez não pensem como a mídia pensa, é outra dinâmica, e fica todo mundo dando palpite, mas assim, eu não me importo o que deu palpite, o que eu me importo, é que as pessoas se deem o trabalho de entender, que elas não sabem porra nenhuma, isso aqui, mas assim, aqui, eu mudo de opinião, assim, eu não fico brabo de mudar de opinião, eu fico feliz, quando alguém consegue me confundir, dar um ponto de vista diferente do que eu tinha, as pessoas hoje acham que é horrível, elas mudarem de opinião, absolutamente, as pessoas acham que não, eu tenho que ter certeza, eu tenho que estar certo, não, eu estou errado em uma porrada de coisa, eu erro um monte, mas eu estou disposto a ouvir pessoas que pensam de uma forma diferente, e falar, vamos conversar, eu realmente, a gente sabe que é muito difícil hoje, eu aprendi isso recentemente, pô, a gente consegue se especializar em muito poucas coisas na vida, e olha lá, talvez uma, e tem gente que acha que tem obrigação de, porque eu li um trecho aqui, li um trecho aqui da notícia, agora eu sei tudo, não sabe, os caras, a gente está no meio de uma pandemia, em que oito bilhões de pessoas não conseguiram achar a solução, entre milhões, quantas pessoas que são a referência no mundo em ciência e tudo, ninguém sabe nada, imagina, quem é agora um imbecil político, às vezes fala, não, eu sei o que é melhor para vocês, não sabe porra nenhuma. E os aproveitadores, políticos principalmente, vai fazer a imagem, o Dória está querendo fazer isso, e se aproveitar dessa situação para se projetar, eu não acredito que um cara desse consiga se releger, olha, eu não sei, grande cientista político aqui falando, nós aqui, tu entende mais do que a gente, e de novo, a gente tem que ter opinião, será que o cara não se enxerga, tem que fazer esse rolo todo aí, né? É, mas de novo, é difícil, eu tento ver, toda vez que acontece alguma coisa assim, eu tento entender a conexão, é difícil ver uma pessoa falar assim, esse cara, eu sei que ele está pegando uma situação, eu preciso que ele tenha um meio para fazer, para explicar tudo que ele está querendo decidir, falar, gente, está vendo, olha aqui, vocês estão me criticando por isso, por que eu estou tomando essa decisão? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sabe, não se diz por quê mais nada, se fala, eu vou fazer isso, o porquê é superficial, vamos dizer, por que isso é melhor para a população, mas peraí, como? E aquela outra ideia que eles estão dando, por que aquela lá é ruim? Sabe, não tem espaço aqui, nem debate político, é três minutos aqui, três minutos ali, foda-se o povo, tipo, o cara nem responde mais olhando para o outro, ele fala assim, ah, o que você vai fazer sobre o povo daqui? Ele olha, eu fiz isso, fiz isso e fiz aquilo, tipo, olhando para a TV, ele tem três minutos para passar uma mensagem, não para responder a pergunta, então, sabe, eu fico olhando e falo assim, eu sou muito otário mesmo, de estar vendo os caras... Essas campanhas, bienais, que aparecem aí, são realmente muito humorísticas, né? São, são mesmo. O cara está ali, achando que aquilo vai convencer, lutarei por não sei o quê, porra, é muito estranho isso. É, eu refleti sobre isso, eu conversei ali, acho que até foi com, não sei se foi com o Rafael, com o Tramontinho, depois que eu perguntei, eu falei, cara, é culpa das pessoas ou culpa do político, que as pessoas querem ser enganadas pelo político, por ele dizer que ele tem certeza, porque eu tenho certeza que ele não sabe exatamente o que ele está falando, ele não tem certeza, ele olha, eu tenho certeza, não, você não tem, você acredita que vai fazer isso, só que talvez o povo quer ser enganado e falar assim, eu quero ouvir ele dizer que ele tem certeza das coisas. Tem um cara aí que fez um comentário, que não apareceu o nome, ele disse que ele falou com o coronel, amigo dele, e o coronel ligou de volta para ele, mais ou menos nesse tempo, ele disse assim, cara, mais ou menos dizendo que o povo brasileiro não tem jeito, porque, nas palavras dele, é essencialmente corrupto o povo brasileiro, o povo brasileiro, ele tem a ideia de levar vantagem, então, ele tem um grande discurso como cidadão, antes das eleições, meu direito de votar, como não é o nome disso tudo, mas as pequenas contravenções, eu queria me lembrar, o João Ubaldo, já falecido, um grande cronista baiano, fez um dia uma crônica sobre isso, sobre todas as pequenas contravenções que nós praticamos no dia a dia, está cheio, de não devolver o troco, não sei, o troco é errado, é uma ideia que me ocorreu agora, mas também de usar o telefone, na época, hoje tem o celular, mas na época, você pediu o telefone emprestado, fazia um DDD, para, enfim, essas coisinhas todas, que é bem arraigado no brasileiro, e ele acha muito natural, e depois ele discursa contra o político, contra a corrupção, isso todo mundo, não sou eu que estou falando já, ouvi várias vezes esse discursinho que estou fazendo aqui. E eu concordo. E o brasileiro está isso, para você arrumar isso, porque isso está dentro, ali na raiz, você vê, não sei, agora entra novamente sociologia e filosofia, porque você vê como um japonês se arrumou rapidamente, um chinês, não vou discutir o sistema político deles, como se reergueram do comunismo predador, nem sei como chamar aquilo do Mao Tse Tunga, que era um desastre total, e rapidamente estão no topo do mundo. Japoneses também, eram um povo assim, não é nem por causa da bomba, nada disso, mas era, os japoneses não tinham um grande significado, olha só. Não, acho que eles tinham, até os valores do samurai, na época feudal deles, eles tiveram uma questão de valor, de trabalho, de dedicação, que eu acho que também prega-se muito. Talvez isso esteja dentro desse povo, e nós, com aquele também, aquela velha história, que despejaram aqui os degredados, já veio esse pensamento, já vem vindo das capitanias hereditárias, do favor, o amigo do rei, que recebe aqui um pedaço de terra, e vai pagando para lá, e vai pegar, ali tem ouro, aqui tem não sei o que, pau Brasil, e é tudo esquema, assim, o Brasil é um grande esquemão, amigo do fulano, compadril aqui, e lá, e o povo não está longe disso, o povo também pensa assim, isso aquele cara falou. Sim, o reflexo do que está acontecendo com a política, é o povo, a gente que bota as pessoas lá. Nós estamos aqui com um puta discurso, né, tal, quem sabe lá, também da manhã, tu te pega numa contravenção. Mas eu acho assim, isso é uma coisa que as pessoas não param, e não admitem, eu falei, todo mundo é hipócrita, é impossível, não tem como tu não ser em algum momento, de eu vir aqui e falar alguma coisa, eu falei, não, porque eu acredito nisso, e talvez descer aqui a escada, esquecer, e agir de uma forma completamente hipócrita, o que eu disse. Eu acho que é da natureza do ser humano, a gente, pô, são tantas coisas, tantas variáveis na nossa vida. Tem sempre a tal máscara, né, isso sim, né, mas é, é difícil, né, porque se nós começamos a, a tentar entrar numa sociologia brava aqui, não apanharam. Não, é que eu me divirto, eu gosto de, de novo, eu sou um imbecil em vários assuntos, mas eu gosto de pelo menos tentar conversar, tentar aprender. Não, certamente sim. Eu te confesso que, raramente, eu acho que nunca tive uma experiência, como tendo aqui agora, de uma conversa solta de duas horas, deu aí já, Opa! Duas e vinte e cinco. Duas e vinte e cinco. Porque a gente não vê o tempo passar e tu consegue, enfim, eu acho que é uma melhor palavra, a maior coisa para definir, pôr para fora. É? É verdade? Por isso que eu digo a minha terapia isso aqui. Tu quer falar algumas coisas, tu está me dando essa oportunidade de falar coisas que eu nunca me lembraria de falar, o assunto que eu acharia importante, ter um dia a oportunidade de falar, e estou falando agora e podia ainda falar muito mais. É interessante esse formato, até quero te dar um elogio sobre isso. muito obrigado. Mas é o que eu digo assim, da mesma forma que tu me elogia, eu coloquei como objetivo, o nome foi Sapiens Cast, exatamente por isso que eu falei, olha, inclusive, eu não era de tatuagem, eu mandei tatuar isso aqui porque eu fiquei tão louco com esse podcast, porque eu falei um pouquinho, e aqui está o universo, e mostrando um pouco do quão insignificante, lembrando a nossa genética, lembrando como a gente precisa evoluir e continuar nos tornando Sapiens melhores, eu tento tentar, ao mesmo tempo, lembrar o quão complexo e belo é a natureza e a ciência, e sim, ao mesmo tempo, o quanto a gente, por mais que a gente aprenda a todo momento, a gente ainda é muito insignificante, a gente não pode esquecer disso, mas... Eu sempre tive um... atrás da orelha, não a tatuagem aqui, aqui na minha ideia, fazer uma tatuagem em algum lugar, você vai adiando. Mas faz... Aí uma delas era o esboço do John Lennon, assim, aqueles óculos, aí vai adiando, aí tem um que faz o rabisco no guardanapo, depois assim, ah, aí a Júlia, a mulher disse, não, a fulana faz isso muito bem, então vamos, naquele dia já não deu mais, não sei o que... Então, ó, tu tem assim, primeiro eu vou ter uma tatuagem. Tem coisas aqui que eu gostaria muito, assim, ó, muito de ver, sem dúvida, vai ser o teu livro com as playshards, porque eu acho que tudo que tu já escreveu ali, tu já fez, tu já desenhou, acho que é extremamente importante, e é muito legal, porque ela conta, ela usa o humor e a sátira, e são críticas que mostram a evolução do tempo. Tem todos os acontecimentos, se tu conseguisse botar isso em ordem cronológica mesmo, é igual tu ver um jornal, tu vê o passado. Eu me lembrei agora disso, em 94, lancei um livro de charges, é verdade, daquela época, óbvio, e assim, bastante, muita coisa ingênua ali, o traço ainda estava, hoje eu tenho o traço fixo, é aquele traço, eu não consigo mais fugir dele, naquela época, assim, era aquilo, tu olhava no começo do livro, tinha um jeito de desenhar, depois da outra, mas tem ali uma boa quantidade de charges, né? Olha que legal. É de 94, é um arquivozinho legal, tem que estar lá, e tem sim, tem, como tu está dizendo, tem a crítica ao governo americano, né? Jimmy Carter, por exemplo, já foi, tem mais e nem mais. Mas olha que legal. Tem aquela charge famosa, que ninguém aguenta mais, é a do universo. Mas então, tatuá ela. Tem uma outra charge, que também o cara imitou, era o humor na biblioteca, em Curitiba, eu tenho esse negócio, eu quero participar, se ganhou, tá bom, depois não entro mais, só para ver se deu. E aí, eu fiz um cara montando um escritório, uma baita mesa, charuto, o outro botando uma televisão ali, e aqui as poltronas e tudo, e a estante de livros, era de papel de parede. Tem um cara botando papel de parede, o cara observando assim. Olha, é o que é hoje em dia, na pandemia, está cheio de fundo de papel de parede. Eita! E depois, eu acho que alguém me mostrou, anos depois, alguém me mostrou, com alguém fazendo a mesma ideia, também, que não tem, não é cópia, o cara não ia copiar, isso, isso, o cara tem, você fica pensando, 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 e acaba chegando no mesmo ponto. Pode ser, existe, é a mesma coisa, às vezes, copiada, às vezes tem, pô, está fazendo, é uma crítica, em alguns pontos, simplesmente casa com o pensamento daquela pessoa, quantos humanos tem na mesma linha. Então, essas três, eu acho, aquela do humor na biblioteca, a Piracicaba e Berlim, as três bandeiras, olha aqui o que eu fiz. Mas, eu acho excepcional, acho que são poucas, eu acho que são importantes, eu acho que tu tem que, de novo, olha só, eu sou uma pessoa, claro, a mídia em si, o jornal, eu conheço o teu trabalho, mas muito pouco, muito, muito, muito pouco. Talvez, assim, e principalmente agora, ele pode ser um material muito mais importante do que tu imagina. É, assim, eu acho que sim, devia, como eu estou nesse processo já, de seleção, acho que devia dedicar um pouco mais, alguém pude dizer, devia ter aproveitado a pandemia, mas, isso não é, isso, o cara acaba fazendo outras coisas, vai do teu tempo, teu timing da vida, não necessariamente. A pandemia não ficou em casa, eu não fiquei em casa na pandemia, ninguém ficou em casa, e quando fica, fica no Netflix, né? Exato, exatamente, e eu vou te passar o seriado do Mad Men, lá para tu assistir. eu gostaria. Assim, eu acho que não, eu acho não, vai depender de ti, eu por mim, esse não vai ser o primeiro e único episódio, eu acho que a gente vai ter muito mais coisa para conversar. Beleza, estou à disposição. Porque eu acho que assim, a tua opinião e a tua visão do mundo é bem legal, e diferente de conversar, sobre inclusive assuntos às vezes mais polêmicos, a gente pode falar, porque a gente está aqui há quanto tempo? Duas horas e meia. Duas horas e meia conversando, e aquilo que eu disse, por que que isso aqui virou uma terapia? Porque quando senta uma pessoa aqui para contar a história, dá um ponto de vista de coisas que a gente tem curiosidade, que a gente não conhece, é de um valor que assim, tu poderia ficar três, quatro horas falando que está legal, é um conhecimento que a gente está absorvendo, e nos tornando aí sapiens melhores, né? É, eu acho que esse pensamento até amarra, tem uma máxima na propaganda, que diz assim, que título você faria num jornal, num anúncio, que tu não ia deixar de ler nunca? Eu falo assim, pô, sei lá, cara. Mas qual é? Então, eu te diria assim, a vida de Rodrigo Roberto, o título. Cara, tu ia lá, um anúncio desse tamanho, tu ia olhar, né? É verdade. Então, é isso aqui, é mais ou menos assim, tu vem aqui, me convida, né? Eu assim, pô, eu estou aqui falando da minha vida, é que o cara quebra, mas... Então tá, e as coisas vão saindo. Muito, muito, muito obrigado, de verdade, tá? Por tu ter vindo aqui, cedido o teu tempo, para contar tanta história da tua vida, e nos tornar aí, como eu disse, anti-sapiens melhores, sem dúvida tu... Realmente, o que eu agradeço foi um... duas horas emocionadas, duas horas e meia. Três horas e meia, porque a gente conversou uma hora antes, ainda de muita coisa legal também, antes de começar a gravar. É isso, muito, muito obrigado. Então, como é que a gente chama esse pessoal? Internautas, né? Porque eram amigos ouvintes, né? Band sem ter o que fazer, para os espectadores, né? Um band desocupado, vou dar uma brincadeira. Para a última piada, tem um... Não sei se ele está por aí ainda, o Toneca, que era o câmera da TV, aqui na RBS, ele também começou lá nos primórdios, né? Todo mundo ainda muito caipira, muito medo da televisão, aí tem um... um cara que foi entrevistado, todo nervoso, mas tá, foi entrevistado, assim no final, que era assim, câmera e microfone à disposição para as suas despedidas. Aí assim, boa noite câmera, boa noite microfone. E isso, ele conta como sendo verdade, né? Não duvido. Boa noite, Lário. E tem o cara que era dono da TV, lá no Oeste, um empresário, acho que era o... Como é o nome daquele cara? Sadia e tal. Acho que era também, pode ser lenda. esse microfone, o microfone é seu para as suas despedidas. Não só o microfone, mas a empresa toda... A empresa toda é minha. Isso aqui tudo é meu. Muito, muito, muito obrigado, Carl. Obrigado mesmo. Valeu.